Bom dia a todos. Damos início à terceira reunião da Comissão Eleitoral-Geral da EMP, reunida para tratar de assuntos de interesse das próximas eleições para o Conselho Executivo e Fiscal da Associação Triênio 2017-2019. Bom dia a todos. Ricardo Presser, do Rio Grande do Sul, também membro da Comissão. Sejam todos bem-vindos. E também os nossos cumprimentos ao doutor Jaime Oliveira Neto. Para quem não conhece, gostaria que o doutor Jaime seja bem-vindo. Doutor Mauro Caum, do Rio Grande do Sul. Doutora Maria Isabel. Doutor Alexandre Quintas. Juiz Militar da União. Doutor Eduardo Cubas, juiz federal. Seja bem-vindo. Doutor Sebastião Coelho da Silva, presidente da Margem do DEF. Doutor Alexandre Alônia Abreu, secretário-geral da EMB. A nossa homenagem também à doutora Geilza Diniz, juíza do Tribunal da Justiça do DEF. Cumprimentamos a todos da imprensa, a Renata, a pessoa de quem cumprimenta a todos, ao secretário-geral da EMB, Cleíston, à doutora Samara, doutor Alexandre, enfim, a todos que estão empenhados na realização desta terceira reunião. A pauta está um pouco extensa. Para conhecimento, nós vamos inicialmente fazer a aprovação, submeter a aprovação à ata da última reunião. Bom, mas para já adiantar, em seguida vamos examinar um requerimento protocolado pelo juiz Jaime Martins Oliveira Neto, pré-candidato à presidência da EMB. E, no exame desse requerimento, vamos ter a sustentação oral das três sapas que registraram a sua inscrição. Então, teremos sustentação oral da doutora Maria Isabel, confirma a sustentação oral, em nome do doutor Jaime, ou o doutor Jaime vai fazer a sustentação oral? São dez minutos para cada chapa. Certo. Temos também a inscrição do representante da chapa do Gervásio, doutor Sebastião Coelho da Silva e doutor Mauro Caum. Confirma a inscrição para a sustentação oral? Vossos filhos desejam partilhar o tempo, é isso? Ok. E também sustentação oral, por parte da outra chapa, temos aqui a inscrição, doutor Eduardo Cubas, é isso? E também do, podia repetir o nome, Alexandre Quintas. Vossa Excelência, me desejam partilhar o tempo. Então, essa é a questão, creio que a principal desse início da reunião. Vamos também, após a apreciação desse requerimento, concluir a verificação dos documentos de todos os candidatos, a fim de homologar ou não o pedido de registro das sapas. Nós vamos decidir isso hoje, aqui na reunião. Em seguida, vamos examinar o ofício que deverá ser enviado com as instruções para votação. Mas, antes disso, uma vez, após a homologação do registro das sapas, vamos proceder ao sorteio da ordem de colocação das sapas na cédula eleitoral e também no programa de votação pela internet e nos documentos de divulgação da AMB. Lembrando que teremos também uma palavra do setor de comunicação que vai explicar como será a divulgação de cada chapa no jornal da AMB e no site da AMB. Cada chapa terá o direito de divulgar do jornal da AMB as suas propostas de trabalho e também no site. Terão espaço no jornal e no site para a divulgação de suas propostas. Então, o setor de comunicação também vai fazer uso da palavra para explicar como deve ser feita essa divulgação. Lembrando que estamos sendo transmitidos, a reunião está sendo transmitida pelo site da AMB, ao vivo. Estamos recebendo a honrosa visita da malícia do TRE do DF, Rafael Ditbener. Rafael, cadê o Rafael? Está aqui, presente, desculpa o nome. Juntamente com o Ricardo Negrão do TRE, a convite da comissão eleitoral, eles vão fazer também na reunião de hoje, uma rápida exposição sobre a implantação do sistema de votação pela internet. Eles vão explicar e também vão tirar dúvidas sobre a votação pela internet. Agradeço a presença dos senhores aqui. Vamos também definir prazos para o envio das cédulas de votação, confecção das cédulas em gráfica, envelopes, custos. E também, ao final, vamos tratar de impugnações a eleitores. O cadastro da AMB preparou uma lista de magistrados que estariam em situação irregular ou não. Então, nós vamos examinar também a situação de alguns magistrados, algumas impugnações que nós vamos resolver na reunião de hoje. Então, vamos dar início à nossa reunião, começando, portanto, pelo requerimento do juiz de direito, Jaime Martins Oliveira Neto, que é presidente da Associação Paulista de Magistrados. O procedimento vai ser o seguinte, eu vou fazer a leitura do relatório, do requerimento, em seguida, vou abrir espaço para sustentação oral. A primeira inscrita, em nome da chapa, é a doutora Maria Isabel e também o doutor Jaime. Por último? Não, mas é pela ordem de samba. As outras representantes estarão aqui expondo os seus motivos. Eu queria, a não ser que me desse uma oportunidade de réplica, depois. Não, a situação oral é definida, é 10 minutos para cada chapa. Sim, pois bem, mas eu gostaria de falar depois deles. Esse é o meu requerimento. Pois é. Bom dia a todos. Presidente, não se trata na hipótese de processos de defesa criminal, onde, e Vossa Excelência é presidente de Câmara Criminal, bem sabe, onde o réu terá sempre a oportunidade de falar por último, não. Aqui nós estamos numa reunião, em nome do colega Jaime, por uma deferência da comissão eleitoral, que poderia simplesmente ter analisado o pedido de substituição e deferir e comunicar pela autonomia da comissão. Diante dessa deferência da comissão eleitoral, o colega que faz o pleito tem que mostrar as razões do seu pleito. E a outra parte, no caso, outras interessadas, poderão até nem se manifestar, a depender da robustez que possa ser apresentada, né, querida Isabel, da argumentação, né, colega Moro? Podemos até nos dar por satisfeita, ou não. Então, eu penso, queria fazer essa colocação de que nós gostaríamos de ouvir as razões de quem está formulando o pedido. Obrigado, senhor presidente. Pois não, ok. Inicialmente, bom dia a todos os companheiros que estão aqui, né. Gostaríamos de nos colocar aí, colidentes com a manifestação do desembargador Sebastião. Inclusive, o próprio Michel mandou aqui o nosso candidato, né, o Michel Cury, encaminhou um WhatsApp dizendo, efetivamente, que também anui aí a manifestação, a manifestação nesse sentido de que, realmente, quem está formulando e quem procedeu a essa inscrição, a princípio, sem a observância dos ditames, né, dos prazos, cabe a vocês iniciarem esse debate, né. Não nos opomos a isso, não, em absoluto. Então, a comissão eleitoral deseja se manifestar ou eu posso decidir sobre essa questão? Então, a decisão da... Hã? Já concordou. Então, a decisão, cada chapa, pela ordem, terá o direito de se manifestar durante 10 minutos. Certo? Então, o procedimento vai ser esse. A leitura aqui do relatório, depois a ostentação oral representando o requerente, pela doutora Maria Isabel e pelo próprio requerente, que houver necessidade, como ele disse. Em seguida, o segundo inscrito, o doutor Sebastião Doutor Mauro, e, em terceiro lugar, o doutor Cubas e o doutor Alexandre Quinto. Está certo? Então, eu vou dando início à apreciação do requerimento. O juiz de direito Jaime Martins Oliveira Neto, candidato a presidente da AMB, com a chapa AMB Portes, requer a substituição da candidata a vice-presidente, a juíza do trabalho Gisela Ávila Lutz, Amatra 1, Rio de Janeiro, pelo candidato, juiz do trabalho Maurício Paz Barreto Pizarro Drummond, Amatra 1. Alega que a magistrada desistiu por motivo de força maior. Informa que a candidata mantinha a filiação com a AMB. Todavia, seu nome não consta na lista definitiva de filiados. E no ato de inscrição da chapa, no dia 5 de setembro de 2016, uma semana antes do prazo estipulado pela Comissão Eleitoral, o seu nome foi admitido, sem ressalvas, pela Secretaria da AMB, expedindo certidão de regularidade. Junto a termo de aquiescência do juiz Maurício Paz Barreto Pizarro Drummond, firmada pelo candidato, nos termos do Estatuto da AMB. Documento anexado pela Secretaria da Comissão Eleitoral-Geral da AMB, ao requerimento, informa que a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, Amatra 1, solicitou o seu desligamento da AMB a partir de 27 de agosto de 2012, fato que a Associação Trabalhista iria comunicar aos seus associados. Então, este é o breve relatório e, após a sustentação oral, eu vou proferir o meu voto e, em seguida, os membros da Comissão Eleitoral, cada um vai proferir o seu voto. Então, com a palavra para a sustentação oral, pelo prazo de 10 minutos, a eminente juíza de direito Maria Isabel da Silva, representando a chapa AMB forte, ou seja, o requerente, Dr. Jaime Martins Oliveira Neto. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia à Comissão Eleitoral, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, discutindo mais uma vez. É, não, mas deixa eu ficar. Se V. Exª desejar falar daqui, seria melhor. São 10 minutos. De acordo com o Estatuto da AMB, cada chapa tem o direito de se manifestar durante 10 minutos. Bom dia, bom dia aos colegas representantes das mais chapas. Estamos aqui num momento crucial, definindo agora as chapas que vão se habilitar a esse pleito, às eleições dessa nossa grande associação, Associação dos Magistrados Brasileiros. Muitos dos que estão aqui são nossos velhos conhecidos, de outras batalhas, de outros tempos, e com certeza todos vão escutar, escutarão o que eu tenho a dizer, e com certeza haverão de anuir com o nosso pleito. Pois bem, muito obrigada. A chapa AMB Forte, em 5 de nove, promoveu o protocolo do registro da chapa, antes do prazo que ocorreria no dia 12, de modo a oportunizar a AMB verificar a regularidade de toda a documentação. No dia 5, após o protocolo, ainda nas dependências da AMB, alguns minutos depois desse protocolo, a assessoria designada pela AMB, passou o recibo de entrega do pedido do registro da chapa, registrando no corpo desse recibo, recebido o candidato, a presidente Jaime Martins de Oliveira Neto, o requerimento de registro da chapa AMB Forte, Independente e Representativa, em duas vias acompanhadas dos seguintes documentos, declaração espessa, declaração feita, indicação do nome completo de cada membro da chapa, e assim foi feito. Entre o ato do protocolo e do recebimento do recibo, decorreu o tempo mais que suficiente para que a comissão, os membros designados para o recebimento do registro da chapa, verificassem a regularidade da documentação e a condição de elegibilidade de cada um dos inscritos. Acreditando, nós que fizemos o protocolo da chapa, que os responsáveis por esse recebimento fizeram as conferências indispensáveis para a emissão do certificado de regulidade, conforme exigência contida no artigo 31 do estatuto que estabelece. Só poderá ser eleito o magistrado associado, se regular a situação do membro institucional a que é filiado, inclusive quanto ao pagamento das contribuições devidas, só o se, no caso de um associado ser vinculado diretamente a MB, em que será apurada a regularidade pessoal do mesmo associado. Pris, a nossa colega Gisela sabia que a Amatra não era mais filiada a MB, mas ela não manifestou em nenhum momento o interesse em permanecer, em se desfiliar. Em nenhum momento ela foi comunicada pela Amatra da desfiliação. Fizeram e não comunicaram ao associado. Aliás, ela até, inclusive, ela pediu que mantivesse a sua filiação a MB. Ela nunca pediu a sua desvinculação, tanto que ela acreditava que era associada. Ela firmou o documento para os membros da chapa, e perante a MB, no sentido de que ela era filiada, ela era associada a MB. E mais, ela nunca recebeu um comunicado sequer da MB, ou mesmo da Amatra, no sentido de que ela estava sendo desfiliada, ou que ela teria sido desfiliada. Mais ainda, o desfiliamento, a desfiliação da Amatra, ocorreu no ano de 2012. O desligamento da juíza só foi ocorrendo no ano seguinte, em 2013. Então, tempo suficiente. Quando a MB verificou que ela não estava quitte com suas contribuições, a MB promoveu a desfiliação automática, em março de 2013. Ora, é claro o nosso regulamento. Se a desfile, verificando a falta de contribuição de três mensalidades, haverá a desfiliação do magistrado, oportunizado a ampla defesa. O que não se fez com a nossa colega. Pois bem. Então, era para ser apurada a regularidade pessoal do mesmo associado. A nossa associação, os membros responsáveis pelo recebimento da documentação, não verificaram a situação especial do candidato, do concorrente, como determina também o regulamento das eleições no seu segundo artigo. Momento em que será apurada a sua regularidade pessoal. Artigo segundo do regulamento das eleições. Em nenhum momento isso foi feito. Nós recebemos o recibo sem nenhuma ressalva. Para nós, tudo estava correto, assim como para a magistrada. Não teve aqui nenhuma vontade de ferir o regulamento, de ferir os estatutos da AMB por parte da chapa AMB, corte, independente e representativa. Ora, nós não tínhamos como verificar a regularidade da colega perante a AMB. Em nenhum momento. Por quê? A contribuição, as contribuições, o pagamento das contribuições, só pode ser verificado pela associação. Nunca pelo requerimento de chapa. A não ser que nós tivéssemos incluído no nosso estatuto, no nosso regulamento das eleições, a exigência dessa certidão. Em nenhum momento existe a certidão de regularidade. Quem tem que passar a AMB conforme está no estatuto? Portanto, infelizmente, não foi a chapa que deu aso a esse embólio. Essa associação, essa condição especial do associado, ainda mais quando ele não é vinculado a um membro da AMB, não tem um órgão, o seu órgão de filiação não é associado, não é membro institucional da AMB, cabe à AMB comprovar a regularidade do associado. Até porque as contribuições são pagas, me parece que são pagas, por desconto em folha, por boleto, não sei como. E pode ser que essa contribuição não chegue. Pode ser que é um desvio. Pode ser que o banco acreditou numa conta diferente. Então, como até mesmo associada, ela não teria condições de saber. E mais, esses membros institucionais, a maioria das associações, não ocorre aqui na Associação dos Magistrados do Distrito Federal, mas a maioria promove um só desconto para todas as entidades. Um desconto só. Nesse desconto nos vencimentos do magistrado, engloba o da associação a que ele pertence, o da associação nacional a que ele pertence, e também da AMB. Isso ocorre com os magistrados da Justiça do Trabalho, e muitas amatras, e também na Justiça Federal. Há um só desconto. O magistrado faz um desconto só, e daquele desconto, a própria associação faz os repasses. Então, a magistrada pensava que tivesse ocorrido isso, muito embora a amatra tenha se desfiliado, mas as suas contribuições continuaram. Então, competir a eles, a seu juízo, a encaminharem a respectiva contribuição à AMB. Nesse caso, quando verificamos que recebemos a relação no dia 15, no dia 14, à noite, de todos os associados, dia 14 à noite foi nos encaminhado, nós promovemos a conferência e notamos que a colega não estava mais, que não figurava entre os eleitores. Daí providenciamos a rápida substituição. Rapidamente providenciamos a substituição. Fizemos o requerimento à Comissão Eleitoral. Por quê? Porque até então havia somente o pedido de registro da chapa. O registro da chapa dá-se a daqui a pouco, quando a Comissão Eleitoral verificar e homologar a regularidade das inscrições. O registro da chapa é a partir de agora. Até então, não existe somente um pedido. Só pedido. Não existe registro. O registro, o ato de registro é complexo. Primeiro, nós temos lá o pedido de formalização e depois nós temos o registro. O registro, o sacramento do registro da chapa é nesse momento pela Comissão Eleitoral. E não pode ser assim, não pode ser diferente. Tanto assim, que o regulamento das eleições, segundo a resolução 23455, de 15 de dezembro, que regulamenta as eleições no Brasil, ele diz que até o momento do registro da chapa também pode ser alterado, pode ser modificado, pode ser incluído, pode ser substituído os novos candidatos. Pois bem, outro candidato. No caso também, quero deixar claro, sim, que não é a primeira vez que isso ocorre. Isso já teve um outro, já existe um precedente dentro da AMB com essa mesma Comissão Eleitoral presidida do, pelo nosso querido desembargador Robert Val Cacimiro Bellinati. Só um minutinho aqui, não estou procurando do documento que estava aqui na minha mão. Nada da reunião da Comissão Eleitoral Geral das eleições de 2007 e 2010 foi deferida a chapa já registrada, já registrada, digo, né, já com pedido de, eu não sei se registrado ou pedido, a chapa MRD-AMB, só concluindo, para os ex-magistrados, a substituição, é, é, a substituição, sim, mas acontece que as associadas, a AMATRA, ela desconta, eu concedo mais dois minutos para a conclusão da sustentação oral. Então, então, a chapa MRD-AMB, pare pelos magistrados, teve deferido, teve quando, quando, verificaram, que doutora Marluce Ramos Leão de Almeida, não era, que era, era inelegível, porque ela não era associada, a membro institucional, ela não era associada, a AMB, deferiu-se a, 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 a notificação da chapa para regularizar a candidatura, substituindo a candidata em questão. Isso já aconteceu, em 2007, por essa mesma comissão eleitoral. Então, é isso que, nós estamos, suplicando, pedindo nesse momento, que a comissão eleitoral, adote o mesmo procedimento, já adotado em outra ocasião, e mais, entenda que o registro da chapa, só ocorre após a deliberação da comissão eleitoral. E sugiro que essa modificação conste, inclusive, do próximo estatuto, inclusive também, acerca da regularidade dos associados, no que tange ao recolhimento de suas contribuições. Que isso conste no próximo estatuto da AMB, ou conste no regulamento das eleições. Pedimos, assim, que os senhores apreciem o nosso pleito, tal como é endereçado à comissão eleitoral, para que possamos disputar uma eleição limpa, digna, de todos os magistrados brasileiros. Ok. Com a palavra, o segundo escrito para a sustentação oral, doutor Mauro. Terá o prazo de 10 minutos. Na pessoa do senhor presidente dessa comissão eleitoral, saúdo a todos os demais membros da comissão e também aos demais colegas aqui presentes. A integridade de uma democracia representativa no ambiente público ou privado, como é o caso das associações, depende não apenas da deliberação majoritária de eleitores, pois é também fundamental a estrita observância das regras pré-estabelecidas para o processo eleitoral. A conformidade normativa desse processo preserva a segurança jurídica no escrutínio e o estado de igualdade de quem dele participa. No caso da MB, o processo eleitoral encontra-se regido por normas próprias, constantes do estatuto social e do regulamento, editado especificamente para a eleição. Dessa forma, havendo norma que resolva as controvérsias surgidas no período eleitoral, não há que se recorrer, por analogia, à aplicação da legislação ou da jurisprudência eleitorais comuns, em prestígio a autonomia associativa garantida pela Constituição da República. O estatuto da MB define nos artigos 31 e 33 que está apto a concorrer a cargo eletivo da entidade. Vejamos, artigo 31, só poderá ser eleito o magistrado associado se regular a situação do membro institucional aqui filiado, inclusive quanto ao pagamento de contribuições devidas, salvo no caso de associado ser vinculado diretamente à MB, em que será apurada a regularidade pessoal do mesmo associado. Já o artigo 33 estabelece, é ineligível, incisos terceiro e quarto, incisos terceiro, o magistrado que, associado e membro institucional, não o seja da MB, o magistrado associado que não se encontre em dia com as obrigações sociais da MB. Da leitura desses dispositivos emergem a nítida conclusão de que são requisitos de elegibilidade para os conselhos executivo e fiscal da MB a condição de associado e a regularidade deste com as obrigações sociais da entidade. O artigo 42 e seus parágrafos do estatuto, por seu turno, apresentam as regras essenciais aplicáveis ao requerimento de registro de chapa, as quais, uma vez descumpridas, conduzem ao indeferimento do pedido de registro. Aduzem esses dispositivos. Artigo 42. O requerimento de registro da chapa em duas vias será endereçado ao secretário-geral da MB na sede em Brasília, inciso segundo, contendo, declaração, veja bem, declaração feita por todos os candidatos de conhecimento e estar de acordo com as disposições do estatuto da MB e do regulamento. E o parágrafo segundo desse mesmo artigo, eu estou pulando alguns incisos e algum parágrafo para tentar obviar a leitura. o secretário-geral fornecerá recibo com especificação de toda a documentação apresentada no ato do requerimento de registro de chapa, cabendo-lhe indicar na sua ausência pessoas habilitadas para atender os interessados, prestar informações concernente ao processo eleitoral, receber registro e fornecer o correspondente recibo. Parágrafo terceiro, esse parágrafo é muito claro, será indeferido o requerimento de registro de chapa que não apresente candidatos elegíveis para preenchimento de todos os cargos e que não atenda às disposições contidas nos incisos um a três. Relevante destacar nesse conjunto de regras o inciso segundo que exige dos candidatos o compromisso de conhecerem as normas do processo eleitoral e de submeterem-se às suas prescrições. O parágrafo terceiro, segundo o qual, será indeferido o requerimento de registro de chapa que não apresentar candidatos elegíveis para todos os cargos em disputa. Ou seja, basta que alguns dos indicados para os cargos de vice-presidente, coordenadores e conselheiros seja ineligível para ensejar a rejeição total e não parcial do registro de chapa. A norma é bastante evidente nesse sentido e não enseja qualquer dubiedade de interpretação. Como já é do conhecimento da comissão eleitoral, o requerimento da chapa MB forte descumpriu flagrantemente as normas do processo eleitoral, uma vez que a magistrada Gisela Ávda Lutz, indicada no cargo de vice-presidente, não figurava na condição de associada da MB quando foi protocolado o pedido de registro. E esse vício somente poderá ser sanado até o último dia do prazo para o pedido de registro da chapa, consoante inteligência do artigo 10 e seu parágrafo único do regulamento das eleições diretas para o Conselho Executivo da MB. Com efeito, por razões de boa fé objetiva e de responsabilidade com a agidez do processo eleitoral, deveria a chapa MB forte ter ela verificado previamente as condições de elegibilidade de seus candidatos aos cargos eletivos, a fim de evitar o requerimento de registro com violação ou devido processo legal. O ônus da verificação da regularidade estatutária dos indicados é, a princípio, da própria chapa e não da comissão eleitoral ou das demais chapas. Como se observa no artigo acima exaurido o prazo fatal para o requerimento do registro de chapa, não há mais qualquer oportunidade para sanar os vícios porventura existentes no pedido, impondo-se o indeferimento do registro pela comissão eleitoral. Configura-se no ponto, confira-se no ponto que dispõe o artigo 11 do regulamento. As normas acima, sobretudo do parágrafo primeiro do artigo 11, não deixam dúvidas de que, em cerrado o prazo para o requerimento de registro de chapa, não há oportunidade para regularizar o pedido maculado de vício. Até porque, se houvesse, isso na prática implicaria prorrogação desse prazo não prevista no devido processo pré-estabelecido para eleição, verificado o descumprimento do estatuto do regulamento não corrigido até o final do prazo, a comissão eleitoral deve registrar o registro da chapa. Então, são essas as considerações iniciais. Agora, o colega Sebastião fará algumas outras considerações. O Afiliado tem seis minutos para a sua sentação oral. Me permitam a todos, senhor presidente, eu cumprimento na pessoa da eminente ministra Adelaides, a quem agradecemos a todos os membros da comissão. Nós estamos falando pela chapa AMB de magistrado para magistrado que tem como candidato à presidência o nosso colega Gervásio Protássio dos Santos Júnior. Dizer, colegas, que esse é um momento muito triste para mim, porque aqui nesta mesma sala, com a presença do colega Jaime e tantos outros, já nos reunimos para tantos projetos bons em pro da magistratura nacional e hoje estamos aqui reunidos, infelizmente, para tratar, entre aspas, de uma divisão que, infelizmente, causada exclusivamente pela chapa intitulada AMB Forte. Dizer também que é decisão é decisão é decisão do eminente colega Gervásio pela ordem. Pois é. Pois é. Está bem. Está registrado. Agradeço ao eminente colega e preciso do tempo de volta, meu presidente. e dizer a duta comissão que a decisão da nossa chapa aceitar a decisão que for proferida aqui nesta comissão. Se for pelo deferimento, nós acataremos. Se for pelo indeferimento, nós também acataremos. A chapa AMB de magistrado para magistrado não judicializará essa questão. Esse é um ponto pacífico que eu quero deixar de início registrado. Dizer, senhor presidente, essa transferência da responsabilidade da chapa para AMB é imprópria. A responsabilidade de verificação da regularização é da própria chapa. Mas, se assim não fosse, não poderia ser atribuído, como foi colocado a AMB, a atual diretoria e eu não faço parte, mas sim a diretoria anterior, onde o eminente colega que é candidato a vice-presidente na chapa do colega Jaime, hoje, era o secretário geral da AMB. Onde a eminente colega Isabel, que fez aqui a sustentação, era a tesoureira da AMB à época. Então, essa responsabilidade nós não vamos aceitar como sendo uma falha ocorrida nesse momento. Se falha houve, ela foi muito lá atrás. A questão de descontos, a questão de descontos, caberia, alunos da prova, mais uma vez, a chapa demonstrar na nossa associação, descontas para a nossa associação e descontas para a AMB. Agora, veja, se a chapa está trazendo essa manifestação, caberia a chapa fazer, evidentemente, essa impugnação, essa comprovação e registro, mais uma vez, que nós não impugnamos a chapa. Nós estamos aqui falando por uma cortesia da comissão eleitoral que poderia ter verificado e deliberado e comunicado qual foi a decisão. Agora, os fatos têm que ser esclarecidos em sua totalidade. É fato que no dia 4 de agosto a lista dos associados regulares da AMB foi entregue ou requerida ou deferida pelo eminente presidente para o eminente colega Jaime. A mesma listagem foi deferida para o colega Gervais no dia 24 de agosto. Então, cada chapa tinha o dever de verificar se dentre os membros associados da AMB estava custando os colegas que colocaram o seu nome à disposição para servir à causa associativa. Esse é um ponto que tem que ser analisado e se o eminente presidente até quiser fazer baixar a inteligência para verificar pode até ser prudente. A colega a informação mas eu não posso fazer uma afirmação onde eu não tenho prova que a própria colega pediu a desfiliação. O ente associativo Amatraum saiu mas vários magistrados continuaram associados. Agora, colegas, senhores membros dessa comissão, vossa excelência, são os juízes experientes. Os juízes experientes, alguém tem no seu contra-cheque um desconto de mensalidade que ele não dê relevância a isso? Alguém deixa de olhar o seu contra-cheque regularmente para ver o que está saindo ou não da sua folha de pagamento? Alguém que faz contribuição mensal não deu uma autorização para que o banco fizesse esse débito em conta corrente? Então, eminentes colegas, eu não vou tratar aqui de legislação porque vossa excelência são dotos nessa matéria, mas esses pontos eu estou seguindo praticamente um roteiro rebatendo o que foi trazido aqui pela chapa do eminente colega. Quantos minutos tem ainda, presidente? 30 segundos. 30 segundos. Mas vocês me dão tolerânciazinha como foi dado para outra, não é, presidente? Então, para concluir, colegas, eu volto a dizer, todos aqui sabem que eu lutei para que não tivéssemos chapas aqui na MB. Não foi possível. Estamos diante de uma situação grave, situação grave, que os senhores juízes desta causa vão decidir e nós, os juridicionados desta causa vamos decidir. Agora, uma coisa é certa, não há como ter paralelo com legislação eleitoral. A nossa Constituição da MB é o nosso estatuto e o nosso Código Eleitoral é o regulamento que foi feito por adotar a comissão. Esses são fatos que nós queremos dizer e, mais uma vez, expondo, esclarecendo essa situação que ocorreu e aguardando com serenidade a decisão que for proferida pela doutra comissão e que Deus os abençoe e ilumine em benefício de todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uso agora da palavra o juiz militar da União Dr. Alexandre Quintas. oi? Oi. Não, eu estou relatando, eu estou relatando, eu acho melhor votar primeiro. são cinco candidatos que vão votar o juiz italiano que vão votar. Então, com a palavra. Para que aqueles possam escolher os seus representantes. Ocorre que o processo eleitoral, ele se inicia muito antes do depósito por cada um dos magistrados que irão eleger os seus representantes. Ocorre muito antes. Ou seja, há uma regularidade da inscrição, há uma regularidade eleitoral prévia que deve ser observada por todas as chapas. E, infelizmente, isso não ocorreu na chapa MB Forte. A colega Gisela, como todos já cansaram de debater aqui, ela não é filiada à MB. E aí eu faço uma retrospectiva sobre o processo de desfiliação das Amatras, que ocorreu há um tempo atrás. Foi decisão política da Amatra se desfiliar da MB. Ou seja, isso foi amplamente divulgado dentre os seus associados. Aqueles que desejavam ou desejariam continuar inscritos na MB, o fizeram. De forma espontânea, o fizeram de forma expressa, para que pudesse ser feito o desconto da mensalidade da MB, diretamente em seus contra-cheques. Causa um certo espanto a colega não saber que não é associada da MB. Primeiro porque ela dispõe de todos os meios, antes da inscrição da chapa, de verificar se era inscrita nos quadros associativos da MB e assim apta a concorrer, juntamente com o doutor Jaime aqui presente, às eleições dessa associação. Nós, como associação de magistrados, não podemos tolerar, não podemos permitir que não sejam cumpridos as regras. A regra é imposta a todos, pela sua comissão eleitoral, através do regulamento, pelo estatuto da MB. E isso deve ser muito bem obedecido, muito bem seguido, para que não crie desigualdades na hora da competição. Sabemos aqui que a competição já não é muito igualitária, até porque nós temos uma chapa da situação. E a chapa da situação, ela sempre vem com uma administração que a precede e isso pode, como dizem, favorecê-la no processo eleitoral. Nem sempre ocorre, mas isso pode acontecer. O fato é que a associação, e principalmente a comissão eleitoral, deve, e aqui eu faço com muita tristeza, doutor Jaime, não é para mim fácil vir aqui e dizer que a chapa de vossa excelência não está inscrita regularmente. Gostaria que o senhor continuasse participando do processo eleitoral. Da mesma forma, nós não vamos judicializar a questão, não é nosso interesse. Eu acho que as questões pendentes da nossa associação, elas devem ser resolvidas dentro da nossa própria associação. Com diálogo, com bate-papo e com decisão da comissão eleitoral, que é a quem compete proferir o despacho, o que vai definir ou não o requerimento formulado por vossa excelência. Outro aspecto também que eu queria trazer aqui, eu fui cumprimentado pela nossa brilhante Maria Isabel aqui quando cheguei, e ela falou, pô, nós estamos em lados opostos hoje. Não, não estamos não, Maria Isabel, nunca estaremos em lados opostos. Nós sempre estaremos do mesmo lado, caminhando paralelamente, momentaneamente, mas do mesmo lado. É isso que nos vai fazer fortes, ou seja, a fortaleza da magistratura está na União. É isso que a nossa chapa, ela propunha para toda a magistratura. Passa aqui agora a palavra ao colega Eduardo Púbas para terminar o tempo que nos foi conferido. Muito bem, bom dia a todos igualmente. Embagador Belinati, cumprimento a sua pessoa, todos os membros da comissão eleitoral. E digo que se hoje eu sou magistrado e fui juiz de direito, juiz federal agora, eu debito essa fatura ao meu professor, que muito me ensinou. E quero aqui, desembarco do Belinati, colocar a maneira como o senhor me ensinou o direito. Vou contar aqui como eram as nossas provas. E ele dizia, vai cair na prova o artigo tal ao artigo tal. Está na lei. Matar alguém pode ou não pode? Não pode. Mais ou menos era isso que o senhor colocava dentro dessa lógica de que, em Clarice, interpretasse o Cessat. E aqui nós estamos diante desse momento em que os fatos estão devidamente delineados. Quer me parecer? Tive a oportunidade de ler o requerimento e houve confissão. Então, é um simples processo de subsunção. A norma eleitoral, já dito aqui, anteriormente, brilhantemente, pelo nosso colega, o desembargador Sebastião, e pelo meu companheiro de chapa, doutor Quintas, no que diz respeito à inobservância disso. Só que eu ouso discordar um pouco, desembargador. Quando a gente coloca que estamos diante de uma associação privada e o que nós iremos decidir aqui não causa um reflexo, além muros da AMB, que eu posso garantir, sem sombra de dúvida, é a mais respeitável associação ou a mais respeitável entidade que está no Brasil. Porque se trata de uma associação de magistrados. Nós somos os garantidores da democracia nacional. Esta audiência está sendo transmitida agora, ao vivo e online, a todos nós. Sabemos que o mundo hoje é absolutamente interconectado. O que acontece aqui, sim, desta sala, irá influenciar extranuros da AMB. Teremos, oportunamente, uma eleição municipal, donde a nossa justiça eleitoral, sim, é a responsável pela observância das regras. Então, desembargador, imagine nós, a mensagem que nós iremos dar, se acaso, e uma vez devidamente comprovado, tanto pela confissão, quanto pelo próprio requerimento, quanto pelas informações prestadas internamente dentro da Namatra, veja só, uma comunicação oficial da Namatra, dizendo que a Namatra se desfilia, etc. e tal, e os associados que tiverem interesse em permanecer associados da AMB, terão descontadas e repassadas suas contribuições até agosto de 2012. O fato não é novo. O fato não é novo. Todos sabemos nós como é feito esse desconto. Fui contra a desfiliação dos juízes federais da AMB, porque eu acho que enfraquece o movimento associativo brasileiro. Estamos aqui, exatamente, para retomar, bem ou mal, essa união que precisamos ter, nós, juízes brasileiros. Iremos defender isso, inclusive, na nossa campanha. A nacionalização do juiz do Acre, do Amapá, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, somos todos juízes brasileiros. Precisamos, sim, de uma associação forte. E essa associação forte, desembarca do Belenat, se dará sempre com a observância da lei, da legalidade. Porque essa é sinônimo de segurança jurídica. Se nós não estivermos aqui, pensando lá na frente, quando um eventual representante nosso irá debater no Congresso Nacional, com que autoridade terá o eventual presidente da AMB para falar em nome de todos os juízes brasileiros, se essa pecha, sim, permanecer. Então, desembargador, falo por último e falo, já sim, os argumentos, porque já foram aqui exaustivamente declinados. Falo, pois, das consequências que a decisão da Comissão Eleitoral irá ter. Lá na frente, no futuro, do que a gente espera do Poder Judiciário. Esse é o principal ponto que eu peço à Comissão Eleitoral que decida, pensando, não neste momento, mas num futuro difícil que nos aguarda pela frente. Um grande abraço a todos e nós iremos pedir sempre, companheiros, o seu voto, porque as eleições, se avizinho, estamos aqui para defender vocês e os nossos direitos. Um grande abraço. Ok. Desculpa. Me empolguei. Pois não. Pois não. Presidente, é uma questão de ordem Nós estamos pedindo aqui Nós estamos aqui Pedindo apreciação Do pedido de substituição Só isso que nós estamos aqui pedindo Apreciação pela comissão eleitoral Do nosso pedido de substituição Nós não estamos pedindo nenhuma averiguação Acerca da ex-colega substituta Só mais um elemento O colega colocou Que a Matra encaminhou um ofício Não foi para os associados não, viu, presidente? Foi para a MB Porque do jeito que ele colocou Parece que a Matra encaminhou para os associados Não foi Esse ofício a que ele se refere Foi encaminhado a MB Só isso, muito obrigada Presidente A manifestação da ilustre colega Isabel Ela não está correta Respeitosamente Com todo respeito, minha querida amiga A comissão não está aqui Apenas para analisar Pedido de substituição de candidato A comissão está aqui para analisar A substituição E a regularidade da chapa Ou não a partir dessa substituição Esse é contraditar E em seguida, presidente Eu tenho uma questão de ordem Que a vossa excelência Antes da fala de vossa excelência Quando for possível É possível, já? Pois é Presidente, eu não sei se compreendi bem Mas não participei das outras Reuniões da comissão E já me desculpa antecipadamente Se estiver falando Alguma coisa que não seja devida Mas o regulamento aqui Feito pela comissão Presidente Ela diz no artigo 12 Parágrafo 2 O seguinte A comissão eleitoral Poderá deliberar Com a presença De no mínimo Três de seus membros E as suas decisões Tomada Pela maioria dos votos presentes Parece-me que eu vi Não sei se eu me enganei Vossa excelência me corrija De que vossa excelência Votaria em primeiro lugar Vossa excelência não é o presidente da comissão? O presidente não é aquele Que detém o voto de desempate Se for o caso Então eu queria colocar Essa questão de ordem Para a verificação E já encaminhando Pela chapa MD de magistrado Para o magistrado De que nós pugnamos Que vossa excelência seja o último A votar por ser o presidente da comissão Então pela ordem Nós vamos votar Em primeiro lugar A ministra Adelaide Depois o eminente Rubens De Mato Grosso do Sul Desculpa Mato Grosso E Depois seremos o voto Do eminente juiz Doutor Marcelon De Pernambuco E do eminente juiz Nelo Ricardo Prestes Do Rio Grande do Sul Então com a palavra A eminente ministra Adelaide Alves Miranda Em segundo lugar A ministra está requerendo Para votar em segundo lugar Porque ela está fazendo A leitura aqui de um documento Então eu consulto O eminente desembargador De Mato Grosso Doutor Rubens Oliveira Santilli Se pode votar Nesse momento Está bem Certo Todos receberam Então vamos ouvir O eminente juiz Doutor José Marcelon Luiz Silva Do Tribunal Justiça De Pernambuco Membro da Comissão Eleitoral Bom dia a todos Bom dia a todos É um prazer estar aqui Participando da comissão Já dissisto E cumprimento a todos Na pessoa do senhor presidente Estão me ouvindo? Não estou Primeiro nós temos que observar Existem dois conceitos O de requerimento E o de registro E me parece que o estatuto A partir do seu artigo 42 Ele indica que Não havendo conformidade O que será indeferido É o requerimento O regulamento No seu artigo 10 Complementando esta regra Indicou que será Indeferido o registro Já a partir de uma nova Apreciação Que se dará hoje Dia 19 Por isto Me parece que O que existe até hoje Não são chapas registradas São chapas Com requerimento de registro Que não foram indeferidos E que estão Submetidos A comissão E nesse contexto Me parece que Aplica-se-ia O artigo 50 do estatuto No sentido de que Não havendo Só depois do registro É que haveria registrição Antes do registro Não há nenhuma restrição Para que se substitua O membro Da chapa De modo que Meu voto, seu presidente É no sentido Em que Em homenagem Ao estatuto As regras estabelecidas Na resolução E homenagem A amplitude Do sistema democrático Que deve ser aplicado aqui Porque as regras Elas merecem Interpretação Não são postas De forma direta E a razoabilidade A proporcionalidade Permite que a gente Tenha essa Sensatez Eu voto no sentido De Admitir A substituição Pretendida Então pelo deferimento Do requerimento Boa excelência Deseja votar agora Ou Podemos passar A palavra Para o eminente juiz Doutor José Nelo Ricardo Presto E o Rio Grande do Sul Para o seu voto Presidente Presidente Só uma Nelo Ricardo Presidente Só uma manifestação A questão De vossa excelência Presidir e votar Isso já ficou decidido? Que vossa excelência Não pode votar Você vai votar Eu vou votar Em último lugar Eu já deferiu A questão de ordem Deferiu apenas A mudança Da ordem de votação Porque no início Eu disse que iria Votar em primeiro lugar Como relator Do requerimento Mas Acolhia Quando o relator Vota em primeiro lugar Ele desorienta Os demais julgadores Mas de qualquer forma Eu já Já posso Me manifestar Até porque Penso exatamente Como O colega Que me antecedeu No voto Acho que a questão Da razoabilidade Não tem como deixar Não pode ser ignorada Não vai poder Fazer que uma chapa Inteira De colegas Do Brasil inteiro Seja penalizada Porque alguém Que se achava Que era filiado E que não era Que todo mundo Escutei discurso aqui Na minha responsabilidade Se a gestão É da outra Quando era não sei o que Quer dizer O problema Da desfiliação Da Amatra Acabou gerando Realmente Algum tipo de Falta de informação Falta de controle Maior Por parte de todos Eu acho que a penalidade Seria muito grave Não vejo Nenhum sentido Indeferir Dessa substituição E consequentemente O registro Das chapas As outras Me parece que não tem Nenhum problema Isso aqui é uma eleição Entre magistrados Não é uma eleição De candidatos A qualquer custo A entidade é muito séria Muito forte E eu acho que isso aqui É uma coisa de Com todo respeito Aos impugnantes De menor importância Vamos resolver as questões Se tivesse feito assim Ó Eu vou hoje colocar Este nome nessa chapa Para segurar essa vaga E lá na frente Eu vou conseguir Um mega eleitor Aquele sim Que vai resolver O problema do mundo Aí Mas nem isso foi colocado Isso não é uma questão Que está sendo formada Não fez no prazo Não fez no prazo Então Eu Devido a ver Se houver algum Conselhamento Diferente na comissão Já Eu voto pelo deferimento Pelo deferimento Então agora Podemos passar a palavra Para o juiz Ou a senhora Quer votar Então com a palavra A eminente ministra Delaide Alves Miranda Aranto Teste Que é membro Da comissão eleitoral Bom dia a todos Esse é o momento Em que os ânimos Ficam bastante acerrados E nós da comissão eleitoral Temos que agir de forma De forma isenta Nós não estamos concorrendo Não temos nenhum parente concorrendo Mesmo porque Não é Não é admitido E Eu recebi o material Tive A oportunidade De examinar Em casa Ontem O nosso O nosso O nosso Regulamento Das eleições O estatuto Da INB Analisei também As disposições Do código civil Da legislação eleitoral E Creio que as referências Que foram feitas aqui Com relação A certeza De que não se é Permitido De forma alguma Substituir Faz parte Desse momento De preocupação E é normal Cada um Defende Aquele Posicionamento E eu examinei também Do ponto de vista Se teria havido Alguma má fé Ou alguma sutileza Por trás Do fato De ter sido Registrada Uma chapa Com uma candidata Que não está em condições E me lembrei De quando eu me filiei Na Anamatra A minha mensalidade Da Anamatra Ela não é descontada No meu contra-cheque Ela é É paga Através Da associação Que é a Anamatra 18 Que é a Anamatra Lá de Goiás E se acontecer Uma coisa dessa Comigo Eu vou levar um tempão Para saber Que eu não estou mais Filiada à Anamatra E Analisei bem A situação fática Analisei O contexto Da democracia Que nós estamos vivendo Que é um contexto difícil Nós que somos magistrados Temos uma responsabilidade Grande Com a consolidação Do processo democrático E Vi que Que o estatuto Da ANB Ele não trata E nem o nosso regimento Não trata Exclusivamente Da situação Que aconteceu E nesse momento Nós estamos aqui A comissão está reunida Para analisar O requerimento Feito por três chapas Para concorrer Às eleições da ANB Então não existe ainda Uma candidatura Existem pré-candidaturas Porque a comissão ainda Não deliberou Sobre o registro E sem maior fundamentação Que o tempo nem permite Que a nossa pauta É bastante longa O meu voto É no sentido De se permitir Na hipótese Vertente A substituição E que para eleições futuras Tanto o estatuto Quanto o regulamento Possam Contemplar As situações Mais concretas Agora Teremos o voto Do eminente juiz Doutor Nelo Ricardo Prefe Do Rio Grande do Sul Presidente Colegas da comissão Demais colegas Eu primeiramente Quero deixar bem claro Que o momento De apreciar A regularidade Dos registros É exatamente hoje Conforme consta Do nosso regulamento Foi aprovado Pela Pelo Conselho Executivo Da MB Então quanto a isso Não há dúvida O momento é esse A apresentação Da documentação É apenas um rol De documentos De exigências Do estatuto E do regulamento Hoje Nós vamos examinar A regularidade Daquele pedido De registro Deixado E nesse aspecto Me parece Irrevogável Salvo o melhor juízo Considerando Os votos Que me antecederam Que nós devemos Nesse momento Sermos legalistas Nós juízes Temos o costume E o veso Talvez até A boca torta Pelo cachimbo De interpretar a lei Mas tem momentos Que não se pode fazer isso É a minha posição E assim eu vejo O disposto No artigo 50 Caput Do nosso estatuto Permito-me Leir Após o registro Da chapa Então o momento Do registro É lá na apresentação Hoje nós estamos Examinando a regularidade Desse registro Não poderão Seus componentes Ser substituídos Salvo em caso De falecimento Ou em possibilidade De corrente de força maior A juízo Da comissão eleitoral Ou se há de vinda A hipótese De inelegibilidade Prevista no estatuto Ora Há de vinda É depois Não é antes E o artigo 10 Do regulamento Também é claro Até a data final Para o registro Da chapa Será admitida A juntar de documentos Exigidos Para a regularidade Do registro E mais O caput do artigo 10 Do regulamento Ele fala Que será indeferido O registro da chapa Que não apresente Candidatos Para preenchimento De todos os cargos Que não contenha A respectiva anuência Expresso Dos integrantes Da chapa Ou que não atenda A qualquer das exigências Do estatuto Da MB Por desse regulamento Presidente Colegas Integrantes da comissão Demais colegas Para não me alongar mais Eu voto Pelo indeferimento Do requerimento Da chapa Indeferimento 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 Não acolho O requerimento De substituição Apresentado pela chapa Do colega Jânio Obrigado Então eu vou pedir licença Aos eminentes Bares E ao Ilustre Representantes Da SAPOS Para fazer uma leitura Num voto Que eu trouxe escrito Para que fique Consignado Nos anais Da MB Sobre o tema O presente Requerimento Pode ser Admitido Porque Compete A comissão Eleitoral Geral Da MB Verificar A regularidade Do registro Das SAPAS Em relação Aos requisitos Estatutários E regulamentários E em especial Quanto A regularidade Da situação Associativa Dos integrantes Das SAPAS E respectivos Membros institucionais Conforme reza O artigo 11 Inciso 1 Do regulamento Eleitoral Da MB O artigo O artigo O artigo 10 Do regulamento Diz que será Indeferido O registro Da chapa Que não apresente Candidatos Para preenchimento De todos os cargos Que não contenha A respectiva Anuência Expressa De todos os integrantes Da chapa Indeferido O requerimento De registro De chapa Que não apresente Candidatos Elegíveis Para preenchimento De todos os cargos E que não Atenda As disposições Contidas Nos inscritos 1 a 3 Do dispositivo Eu estou mencionando Aqui a legislação Que se aplica Ao caso Agora Quanto ao prazo Que foi mencionado O parágrafo Único Do artigo 10 Do regulamento Diz Que até a data Final Para o registro Da chapa Será admitida A juntada De documentos Exigíveis Para a regularidade Do registro É certo Que o prazo final Para o protocolo Do pedido De registro Das chapas Expirou-se Em 12 de setembro De 2016 Às 18 horas Conforme ficou Estabelecido No cronograma Eleitoral Aprovado Pelo Conselho Executivo Em cumprimento Ao disposto No artigo 41 Do estatuto Que diz O registro De chapas Deverá ocorrer Até 60 dias Antes da data Prevista Para as eleições Todavia O prazo final Para permitir A regularização Do registro De chapas Não deve ser O da data Final Estipulada Pelo cronograma Eleitoral Para o protocolo Do pedido De registro De chapas Mas sim O momento Em que a comissão Eleitoral Se reúne Para fazer A verificação Dos documentos Apresentados Pelos candidatos Nessa oportunidade A comissão Eleitoral Pode até Estipular Prazo Para que a chapa Inscrita Cumpra diligências Ou junte Outros documentos Para regularizar A sua Candidatura Cito aqui O exemplo Mencionado Pela ilusa Representante Do requerente Que citou Um precedente Da eleição De 2007 Em que foi Concedido Um prazo Para que a chapa Substituisse Um candidato Que se encontrava Em situação irregular Assim Não se pode Confundir Prazo Para protocolar Pedido De registro De chapa Com prazo Para regularizar A inscrição Sobre A substituição De candidatos A substituição De nomes De candidatos Na chapa É possível Segundo Dispõe O artigo 50 Do estatuto Que diz Após O registro Da chapa Não poderão Seus componentes Ser substituídos Salvo Em casos De falecimento Ou impossibilidade Decorrente De posta maior A juízo Da comissão Eleitoral Ou se Adivindo hipótese De inelegibilidade Prevista Neste Estatuto O artigo 51 Do estatuto Esclarece Que os casos Omissos Serão resolvidos Pela comissão Eleitoral Conforme mencionou A eminente ministra Delaide Sobre essa questão No caso Em exame Postula-se A substituição Da referida Candidata A vice-presidente Sob alegação De que ela Mantinha filiação Com a MB Mas o seu nome Não consta Na lista definitiva De filiados Sustento o requerente O Doutor Jaime Motivo de força Maior Foi somente Depois do protocolo Do pedido De registro Da chapa Segundo A juíza Esteve filiada Na MB No período De 15 de março De 2007 A 25 de março De 2013 E que o seu Desligamento Da associação Ocorreu Devido A saída Da matra 1 Da MB Em 2012 Conforme o estatuto Da MB A juíza Poderia ter Permanecido Como associada Mas não Manifestou Interesse Situação Diversa Do juiz Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond Indicado Para substituí-la Na chapa O magistrado Se encontrava Na mesma situação Mas requereu A sua permanência Na MB Após o desligamento Da matra 1 Segundo O artigo 6º Do estatuto São deveres Dos associados Comunicar Sempre por escrito Toda e qualquer Alteração Do seu cadastro Individual Junto a MB Sendo assim Não competia A MB Notificar A magistrada Sobre a sua Desfilhação Porque o seu Desligamento Não ocorreu Por motivo De exclusão Mas em razão Da saída De sua associação De classe Por consequência Estando sem Filiação Na MB Desde 25 de março De 2013 A sua situação É de Ineligibilidade Não podendo Fazer parte Da composição De qualquer Chapa Sobre a regularização Buscar Buscar regularizar A inscrição Fazer a conferência Dos documentos Apresentados Pelos candidatos E homologar O registro Das sapas Merece Enfoque Ainda Que o artigo 50 do estatuto Da MB Diz que Após o registro Da chapa Não poderão Seus componentes Ser substituídos Salvo em caso De falecimento Ou em possibilidade Decorrente de força Maior A juízo Da comissão Eleitoral Ou se adivinha Da hipótese De inelegibilidade Prevista Nesse estatuto O dispositivo Fala Que não poderá O componente Ser substituído Após o registro Da chapa Não sendo a inscrição Mencionada Essa regra No entanto Não impede A apreciação Do presente Requerimento Porque neste momento Ainda não existe Decisão Deferindo Ou indeferindo O registro De qualquer chapa Estamos em pleno processo Eleitoral De conferência De verificação Da regularidade Dos documentos Apresentados Por outro lado O indeferimento Do pedido Não encontraria Sustentação A meu juízo No regulamento Eleitoral E no estatuto Da EMB E poderia significar Violação Ao princípio Da razoabilidade Ou da proporcionalidade Pelo fato De não existir Nome expressa Vedando A substituição Da candidata Antes do registro Da chapa Além disso É de conhecimento Público Que os membros Das três chapas Escritas Estão fazendo Campanha eleitoral Em todo o país Destaque-se ainda Que cópia Do requerimento Foi publicada No link Das eleições Da EMB No site Da entidade Para conhecimento Público E também Foi encaminhada Na última sexta-feira Dia 16 de setembro Por e-mail Aos membros Da comissão eleitoral Por fim O requerente Alega Que no ato De inscrição Da chapa O nome Da magistrada Foi admitido Sem ressalvas Pela secretaria Da EMB A qual Teria expedido Certidão De regularidade Então na minha Conclusão Eu Me manifesto Também Pelo deferimento Do requerimento Formulado Pelo juiz Jaime Martins Oliveira Neto Para autorizar A substituição Da candidata Vice-presidente Juíza Gisela Ávila Lutz Amatra 1 Rio de Janeiro Pelo juiz Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond Amatra 1 Na chapa AMB Porto Para Propiciar A regularização Da inscrição Da mencionada chapa Então esse é O meu voto Então conclusão Desse julgamento Deferido O requerimento Apresentado Por maioria Desembargador Eu tenho apenas Uma questão de ordem Pois é Haverá manifestação Dos votos Por escrito Sim Nós teremos Uma ata Com todos Esses votos Com todos Esses votos Nós vamos publicar Ata imediatamente Muito bem Possivelmente amanhã Eu acho importante Embargador Nos debatemos aqui E entendemos que Vamos reconsiderar Aquela posição Aqui externada No sentido De que a gente Não iríamos Impugnar Data máxima Vene Com todo respeito A fundamentação Ela se desvorciou Demais Dos parâmetros Mínimos De Aceitação E diante Da votação Por maioria Que aqui tivemos Na voto Do eminente Membro da comissão Suscitando Essa dúvida Se fosse A unanimidade Eu acho Que manteríamos Essa situação De deixar A coisa Interna Corpores Mas como Houve Esse voto De divergência E diante Do teor Dos votos Aqui Proferidos A nossa Chapa Mantém Essa questão Em aberta Até para que A gente Possa Efetivamente Discutir Isso Com mais Densidade Perante O corpo Dos eleitores Ok Ok Vamos proceder Agora Ao sorteio Então Agora eu consulto O seu secretário Geral Sobre a regularidade Dos documentos Apresentados Por todas as Sapas Junto ao Cadato Da MB Nossa letra Me entregou Uma Pediria ajuda Da Samara Para que O seu secretário Fizesse a leitura Da certidão Sobre a regularidade Dos documentos Samara Por favor Para ele fazer A leitura Daquele requerimento Sobre a regularidade Dos documentos No cadato Só menos Tem que ela vai Prover Então nós vamos Agora Homologar Examinar A homologação Ou não Do rei de todas As sapas Em seguida Vamos proceder Ao sorteio Da ordem De colocação Das sapas Na cédula Eleitoral Na internet E nos documentos De divulgação Então a senhora Secretária Assessora jurídica Pois não Não seria Que nós estamos gravando Pois não Com a palavra A eminente Ministra Doutora Adelaide Alves Mirada Presidente Eu me dirijo Eu me dirijo aqui O presidente Da comissão Eleitoral E a todos Vocês No tribunal Superior do Trabalho O presidente Tem designado Sessões do pleno Para as segundas Feiras E hoje É uma delas E quando tem Sessão do pleno O tempo Que antecede Normalmente Tem alguns Advogados Que precisam Entregar memorial E coisas assim Então Eu vou pedir A autorização Do presidente Já que a nossa A nossa comissão Ela delibera Com um mino de três Nós hoje somos cinco Cinco Então eu peço Desença Boa excelência Para daqui a uns Dez minutos Eu me retirar Em razão Desse motivo Justificado Eu me comprometo Nas próximas reuniões Do nosso calendário E eu vou conversar Com o nosso presidente Para ver se tem condição Pelo menos De designar Para um pouco mais tarde A sessão do pleno E tendo essa possibilidade Nós não vamos ter Esse problema Nas próximas reuniões Nós compreendemos Perfeitamente A situação De vossa excelência Fique à vontade Então agora O secretário-geral Da IBP Nosso juiz Doutor Alexandre Aluto Abreu Que é o secretário-geral Portanto Vai relatar Como é que está A situação De todos os candidatos Junto ao cadastro Da ANV Eminente presidente Na Essa secretaria Encaminhou A presidência A documentação Apresentada Pelas três Chapas A exceção Da situação Específica Em relação A colega Gisela Que não era Associada Todos os demais Candidatos Apresentados São associados São associados A mais de 90 dias Como exigência Do estatuto Mais de 90 dias Em relação A data prevista Para a eleição E não se identificou Portanto Nos cadastros Nenhuma Irregularidade Foi fornecido As chapas Como destacado Pelo presidente A cada uma Das chapas Recibo De entrega Da documentação Não recibo Não certificado De regularidade Que cabe a essa comissão Estabelecer E De parte Da secretaria O que se tinha A informar É isso No que tange A documentação E a regularidade Dos candidatos Apresentados Ok Conforme as palavras Do eminente secretário Geral da MB Com O deferimento Do requerimento Do candidato Jaime A situação Está regular Em todas as As chapas Todos os candidatos Estão devidamente Inscritos Em situação regular Junto Associação Do março Brasileiro Em razão Disse O deferimento Da homologação Do registro De todas as Sapas Todos estão de acordo? Algum voto divergente? Então Homologado O registro Das sapas Inscritas Das três sapas Inscritas Feita a homologação Procederemos agora Ao sorteio Doutora Samara Por gentileza A ordem A ordem De colocação Das sapas Na cédula De papel E essa ordem Vai ser respeitada Na cédula De papel Na internet E em todos Os documentos De divulgação Por exemplo No jornal A chapa 1 Vai ter a primeira Página A chapa 2 A segunda A chapa 3 A seguinte Vai ser seguida Essa ordem Em todos Os momentos De divulgação Então aqui Nós temos A chapa AMB De magistrado Para magistrado A chapa Magistrados Independentes A outra E temos A chapa AMB Forte Independente E representativa Então nós vamos fazer O seguinte Nós vamos colocar Esses três nomes E vamos convidar Alguém Para fazer A retirada Do papel E pela ordem Chapa 1 Vamos tirar Chapa 2 E assim por diante Pode ser? Não sabe? Pode ser Tanto faz Pode ser também Vossas excelências A perceberam A preocupação Que essa comissão Eleitoral Tem com a Transparência Do trabalho Tanto que nós temos Temos um link No site Contendo Todos os documentos Das eleições Nós temos lá O cronograma O estatuto O regulamento Os requerimentos Dos magistrados Das chapas As decisões As decisões Da comissão Eleitoral Então Esse é um compromisso A transparência E a imparcialidade Do nosso trabalho Preservando A igualdade Entre todos os candidatos Esse é um compromisso Que nós assumimos Compromisso Da comissão eleitoral Sim Só pela internet É Samara Você foi pegar o que? Um capo? Tá Vamos lá Ah, Itavela Foi aí Então fica lá no meio Fica aqui no meio Entra aqui no meio Que eu vou pedir Para alguém tirar Eu vou pedir Então vamos proceder Ao sorteio Pode ver Tá gravando e filmando Tá transmitindo ao vivo Bem, eu Os três nomes Estão no envelope Agora eu Alguém tem alguma sugestão Ou podemos convidar A eminente ministra Que é uma honra muito grande Para a comissão eleitoral Ter a presença De uma ministra aqui Trabalhando Pelas eleições Da Associação Do Nosso Estado Brasileiro É uma honra muito grande Para todos nós A presença De vossa eleitor Então A chapa 1 O primeiro nome Que sair Vai ser a chapa 1 Fecha o olho Beleza Brincadeira 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 Então aí Pode ler Qual é a chapa 1 Chapa MB Forte Independente Representativa Olha aí Então A senhora pode tirar agora Alguém quer Alguma sugestão Continua A senhora poderia repetir Ministra Espera aí Só um minutinho Se a senhora puder repetir No microfone Porque nós estamos gravando A reunião Vai lá Chapa 1 Chapa 1 A MB Forte Independente Representativa Ok Então essa é a chapa 1 Agora a chapa 2 Pode ler no microfone Chapa Magistrados Independente Número 2 Bom Evidentemente A chapa 3 Pode fazer a leitura Chapa AMB De magistrado Para magistrado Ok Agradeço a ministra Então confirmando A ordem a ser seguida Nessa eleição Chapa 1 AMB Forte Independente E representativa Chapa 2 Magistrados Independentes E chapa 3 AMB de magistrado Para magistrado Bem 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 Nós vamos em seguida Ouvir agora O Rafael Dipperner Do TRE Do Distrito Federal Juntamente Juntamente com Juntamente com Ricardo Negrão Desculpa Minha Falta de memória Vem Gentilmente A comissão eleitoral Da AMB Para fazer uma exposição Sobre a implantação Do sistema Eletrônico Para o voto Pela internet Ele vem fazer uma exposição E também para tirar dúvidas Da comissão eleitoral E dos representantes Da SAP Desejarem Então Obrigado Obrigado Pela presença Pode sentar Aqui Obrigado Bem Após a exposição Do Rafael E do Ricardo Nós vamos A intervalo Para o almoço O assinante Deseja um Pequeno intervalo Ou não Ou podemos prosseguir Então Vamos prosseguir Vamos lá Ricardo Negrão Você que vai falar primeiro Então com a palavra Desculpa Minha falta de memória Coloca aqui a função Por sua palavra Para ficar registrado Ricardo Negrão Então nós vamos ouvir Em primeiro lugar O doutor Ricardo Negrão Que é o secretário De tecnologia Do Tribunal Regional Eleitoral Do Distrito Federal Responsável Portanto pela implantação Do sistema Do voto pela internet Boa tarde Cumprimento O demagrado Brinati Pessoa em que Cumprimento Vossas excelências É a nossa Quarta Contribuição Com a MB Já é a nossa parceira Já há algum tempo A justiça eleitoral Promove O que nós chamamos De eleições Não oficiais Onde emprestamos As nossas tecnologias Para promover A eleição Nessas entidades É uma Satisfação Estar colaborando Mais uma vez E nos colocamos E nos colocamos A disposição Com relação A dúvidas No procedimento Eletrônico Cabe ressaltar Que a justiça eleitoral Vem promovendo Nas suas eleições Oficiais O cadastramento Biométrico Já cadastramos 53 milhões De eleitores Brasileiros Que nas próximas Eleições municipais Irão se identificar Junto às urnas Eletrônicas Com a sua biometria O Distrito Federal O TRF Ele está na vanguarda Das eleições Internet Já promovemos Várias eleições Utilizando Essa tecnologia Que nos próximos anos Nas próximas eleições Oficiais brasileiras Deveremos Utilizar Essa tecnologia Até mesmo Para as eleições Gerais Fora do país O TRF É responsável Pelos eleitores Do Distrito Federal E todos os eleitores Domiciliados No exterior Isso para nós É um desafio Muito grande Em todas as eleições Gerais Embarcar Despachar Treinar Mesários Pelo mundo afora As próximas eleições Em 2018 Temos a expectativa De quase um milhão De eleitores Brasileiros Votando no exterior Passo a palavra Então Aos Vossas Excelências Caso tenham Alguma dúvida Com relação A eleição Internet Eu gostaria Que Vossa Excelência Esclarecesse Como que vai ser Implantado o sistema Como é que vai poder votar O procedimento Normal do eleitor A eleição Ela funciona Como das outras vezes Junto à MB Próximo à época Das eleições Esse sistema É Confeccionado Cadastra-se As chapas Os eleitores Recebem Uma senha Intransferível Gerada Pelo sistema Da MB Em conjunto Com o nosso O nosso sistema Ele fica embarcado Em equipamentos Da justiça eleitoral E só é administrado Por servidores Da justiça eleitoral Nem a informática Da MB Tem acesso A esse equipamento Esse equipamento É colocado Então Na estrutura De rede Da MB Agora que nós temos Um link Mais Parrudo Nós então Oferecemos Essa estrutura Nas dependências Da própria justiça eleitoral Então A segurança E a guarda Desses dados Ficam sob a responsabilidade Da justiça eleitoral O eleitor Recebe essa senha E vota Pela internet Vota No computador Vota No seu tablet Vota No seu celular Só vota uma vez Já que o sistema É integrado No momento Em que ele Faz o seu voto Estando ele Em qualquer local Com acesso A internet O voto é computado E ele não poderá votar Uma segunda vez Haverá algum custo Financeiro Para a MB Não existe Não existe custo Nessas eleições Não oficiais A não ser Em que os nossos servidores Trabalhem Em horário Adverso Ao horário De funcionamento Do tribunal O Rafael Deseja falar Alguma coisa Não Só para Quem votou Na última eleição O sistema É o mesmo Ainda A única Diferença Grande Nesse Dessa vez Vai ser Que ao invés De eu trazer O equipamento Para cá Como eu trazia Fala mais perto Aí agora O equipamento Fica na nossa Sala-cofre Com a nossa Estrutura de internet Nossa estrutura de segurança A apuração Pode ser feita De qualquer lugar Assim como vota Aqui Aqui Com a presença Do representante da chave A única diferença É que o equipamento Eu não preciso mais trazer Para cá E ele fica lá E a votação É transparente Para o eleitor Porque ele pode votar De qualquer lugar A apuração Será feita No dia 11 Às 18 horas Aí você Apresentando o TRE Vão comparecer Ao sistema Lá O computador Com a presença De todos E vão tirar O resultado Senhor presidente Eu gostaria Eu gostaria De um esclarecimento Senhor presidente Eu não sei se é possível Pode fazer diretamente A pergunta É possível Porque eu sei que a exposição É para a comissão eleitoral Sim É para esclarecer A todos nós É É uma dúvida Que surgiu agora Que me ocorreu A respeito Da anunciada Possibilidade Da impugnação Até mesmo Talvez na via judicial De uma chapa Qual é a data limite Que haveria Do ponto de vista De informática Para se retirar Da chapa Da cédula De votação Vamos dizer Tirar o nome Dessa chapa Qual é a data limite Que se tem para isso Porque em cima disso Também Depende aqui As providências Da comissão eleitoral E acredito até mesmo É o determinante Para que a chapa Que for Propor a ação Proponha tão logo Ou mais adiante Então nós podemos Trabalhar em cima disso Como o sistema É centralizado Só tem uma máquina Onde Que oferece o serviço Da votação Eu poderia Excluir Uma chapa A pedido da comissão Até na véspera Enquanto não tivesse Votação Eu poderia excluir A chapa Uma vez A eleição aberta E o voto Computado Para uma das chapas E aquela que Desejasse ser excluída Aí não teria mais como Me permita Presidente Uma participação Você poderia Falar depois A doutora A doutora A doutora O estatuto Prevê essa hipótese De retirada De nome De não concorrência Tem um estatuto Porque se ele não puder Tirar da cédula Mas continua Só que não vale Os votos não valem Já tem essa previsão No nosso estatuto É como as eleições Vai concorrer Se substituir Concorre até com a foto Do outro Doutor Sebastião Presidente A manifestação É no mesmo sentido Da colega Maria Isabel Porque Em havendo Judicialização Nós temos As instâncias Não é Pode uma instância Dizer não Outra dizer sim Outra dizer sim Outra não Então de modo Que ponderaria Que em ocorrendo Essa hipótese A chapa Permanecesse Até o final Nós não poderíamos Com todo respeito Eliminar Uma chapa De um procedimento Que depois Ela viesse a Conseguir Numa instância Superior O seu registro E já não está mais No sistema eleitoral Então a questão Da validade Ou não Dos votos Aí dependeria Da decisão Judicial final É uma ponderação Que eu faço Em benefício De todos nós Ok Mais algum Pedido de esclarecimento Eu tenho uma dúvida Aqui Sobre a identificação Do eleitor Como é que é feita A identificação Do eleitor A lista De eleitores Eu recebo Da AMB Só voto Eu valido Essa lista Com a AMB Com a AMB E uma vez Validada Esses eleitores Vão ser cadastrados No sistema Então só vota Só votam Os eleitores Que a AMB Me fornece Cadastrados Devidamente Aptos Aptos a votar Então eu não faço Nenhuma substituição Eu não faço Nenhuma Exclusão De eleitor Eu recebo Uma lista Completa E com ela Eu trabalho Então se tiver Que ter alguma Exclusão Alguma substituição De eleitor Alguma coisa do tipo A AMB faz Antes de me enviar A lista Ok Mais um Pois é Se me permite Vossa excelência Pode me dizer Para a gente Como é que vai ser O login E a senha Atribuída A cada candidato Candidato Não a cada eleitor O login Se eu me lembro bem Acho que vocês usam Aqui o CPF Para fazer A identificação E a senha Eu gero No sistema E ela é encaminhada Para cada um dos juízes Eu não me recordo Como foi feito Da última vez Geralmente é feito Por carta Foi por e-mail Da outra vez Foi e-mail Eu recebi por e-mail Eu tenho mais Eu tenho por experiência Geralmente as associações Solicitam Ou mandam por carta Aquele envelope Aquele auto envelopado Ou eles enviam por e-mail Se eles tem um cadastro O senhor lembra Quantos nomes Foram cadastrados Na última eleição Pela internet Foram mais de 10 mil Mais de 10 mil A gente tem o caso Da Juf Que a Juf Ela sempre faz eleição Também E eles tem um cadastro Bem atualizado Me parece que eles fazem Um processo de atualização Cadastral Antes de cada eleição É É porque assim Do ponto de vista Do cadastro Me parece que o cadastro De eles Estou chamando Ali já teve Senha vazando Na internet De um Você não sabe Quem está votando Ou o colega Passa a senha Para 10 pessoas votar É meio complicada Essa questão Sim É como uma senha de banco Pois é É complicado Enfim Foi até impugnado Eu até cheguei a requerer Um esclarecimento Junto ao TRE No que foi dada A Um requerimento simples De transparência E tal E tal Isso foi negado Então assim Eu acho que Temos que pensar Com muita seriedade Essa questão Do modo operante Dessa eleição Mas enfim Fica só esse registro É porque É o caso das coisas Que ocorrem fora Do escopo do sistema A gente poderia pensar Em modelos mais Assim Com Mais segurança Do ponto de vista De ter mais etapas Mas aí Eu teria um sistema Que eu não poderia Fornecer para todo mundo É Não, eu compreendo Eu compreendo Mas assim Eu faço só Essas considerações Para que a gente Possa realmente Amadurecer É um problema Que eu penso constante Como é que faço Para melhorar Mas quando foge Do escopo do sistema É tipo difícil Pois não Eu Fala no microfone Por gentileza Se o eleitor Passa a senha Para outro Como é que vai fazer Eu tenho que dizer Eu penso assim Que até o envelope É pior Porque tem muitos Que não se interessa Por votar Aí alguém É candidato Não na chapa Nacional Mas na eleição local Vai lá Aproveita Já pede Esse envelope Também aqui É o cadastro É o cadastro O cadastro Ser utilizado Ser utilizado na eleição Que é esse que foi divulgado Então está perfeito Que aí é possível Acompanhar Porque o meu requerimento Pessoalmente O magistrado O servidor Vai conferir na lista Da internet Para saber Se ele já votou Pela internet E depois vai conferir Na lista dos envelopes Não, desembargador A questão não é essa Eu digo Eu digo encerrada votação Encerrado pleito Etc Será divulgada a relação Esses candidatos Esses eleitores votaram Até para que a gente Possa ter um controle Por exemplo Por exemplo Teve lá Na eleição Onde eu participei O indivíduo falou Eu não votei Porque ele era De uma subsessão única E não tinha como Ele ter votado Se ele não votou Essa foi a razão Pela qual eu pedi A relação dos votantes E não foi dada Essa relação Nem pelo TRE O sistema contempla Essa relação Essa relação Ela é Isso é o mínimo De transparência A gente tem que imprimar A comissão A comissão eleitoral Tem esse relatório E aí compete A comissão divulgar E certamente Que será amplamente divulgado Muito bem Então já fica No requerimento prévio Certo E submeta a votação Para que conste Dos anais aqui A relação dos votantes Quem votou Quem não votou E pelo menos O associado Vai ter o mínimo De controle Eu votei Eu votei Vai ser fornecido Para as associações Todos terão acesso A essa lista De votantes É Não é exclusiva Da discussão Essa lista Vai para Todas as associações Eu já sei que No requerimento prévio E amplamente Divulgada Podemos até Divulgar No link Das eleições Para controle Como eu disse Um dos nossos Um dos principais Compromissos É a transparência Dos trabalhos Da comissão eleitoral Tem a sua lista Mais alguma Pergunta Só a última Pergunta Vossa Excelência Se vai ter Por parte do TRE Ou da MB Um suporte Ou seja Pessoas disponíveis No período De votação Para que pudessem Acessorar Algum associado Que tivesse com dificuldade Em fazer o login E votar Nós sempre tivemos Aqui na MB Técnicos À disposição Para tirar dúvidas Sobre a votação Pela internet Então existirá Vamos ter Perfeitamente Pois vamos É com muita satisfação Presidente Que o TRE Vem Nos auxiliando Nesse processo eleitoral Eu me recordo Que o primeiro convite Que fizemos ao TRE Foi eu Para fazer o convite Então E todas as eleições Nós estamos aqui juntos Porque eu tenho participado De todas De uma forma ou de outra E sempre foram Muito competentes Foram Muito 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 Aceitaram Todas as nossas sugestões As nossas poderações Uma competência ímpar O nosso TRE Está de parabéns E mais uma vez Eu fico muito agradecida Dos nossos servidores Do TRE Estarem aqui Nos auxiliando Nesse processo eleitoral Da MB Muito obrigado A Chapa MB Forte E todos nós Agradecemos Pela competência E essa disponibilidade Que vocês deixam O seu horário De lazer Para comparecer Aqui na reunião Da MB Muito obrigada Mais alguma colocação? O Alessio Queria encerrar Existe uma questão De ordem Que eu costumo Sempre questionar A comissão Em todas as eleições Internet Numa eleição mista Onde eu tenho Uma votação Manual Por carta E na eleição Internet Pode acontecer Do eleitor Votar na internet E votar na carta Então quem decide Isso é a comissão Qual voto vale? Se é o da internet Ou se é o da carta É, Fio Jair Tem no reglamento Vale o voto Pela internet O envelope Será anulado Inutilizado Quer dizer Será reservado Para eventual Impugnação Havendo a constatação Da duplicidade De votos Mais alguma colocação? Não, queria agradecer Então A atenção de todos Eu em nome Da comissão eleitoral Eu também agradeço Ao doutor Ricardo Negrão Secretário de tecnologia Do tribunal regional Eleitoral Do distrito federal Ao Rafael Também da secretaria De tecnologia E ao longo dos anos Como ressaltou A eminente juíza Doutora Maria Isabel O TRE Vem participando Desse trabalho De eleições Da associação Dos magistrados Brasileiros Então nós agradecemos Muito pela gentileza E eu me lembro Que um dos Defensores Da implantação Da eleição Pela internet Fui eu Eu já me perdi Até no tempo E no espaço Acho que em 2007 A primeira experiência Que nós fizemos Foi introduzir A eleição Pela internet No estado Amazonas Não foi? Amazonas No distrito federal E Amazonas E na época Houve uma resistência Muito grande Porque A comissão eleitoral Não tinha certeza Se iria dar tudo certo Se não haveria fraude Desvio Se realmente O TRE Seria competente Para realizar Esse trabalho Deu tudo certo Na outra eleição Porque já é a quarta Eleição Que eu fui Soltei na ONU Tinha convidado Para participar Aqui da MB Na eleição seguinte O voto Foi estendido Para todo o território Nacional Doutor Rubens É um grande defensor Só do voto Pela internet Mas isso acho que Vai gerar um debate grande Não é o doutor Rubens Tá certo Tá certo Então muito obrigado Ao doutor Ricardo Negrão Ao doutor Rafael Dibner Pela gentileza De mais uma vez Comparecerem A sede da MB Para esclarecer Sobre a implantação Do voto Pela internet Obrigado Bem Agora Seguindo a pauta Eu convido A jornalista A Renata Que vai fazer Um esclarecimento Sobre a divulgação Das sapas A partir de agora A partir desse momento Em que a comissão eleitoral Homologa O registro Para as candidaturas Então a jornalista Renata Fica à vontade Para esclarecer Como que vai ser A divulgação No jornal da MB E também No site da MB E também no site da MB Boa tarde Meu nome é Renata Brandão Sou coordenadora De imprensa da MB E o que que a gente Pretende fazer Para auxiliar Na divulgação Dos contatos É que no próximo A MB Informa Número 172 Cada candidato Terá direito A uma página No jornal E deverá respeitar A quantidade De caracteres A comunicação da MB Não será responsável Pelo conteúdo E edição Do material recebido Pela assessoria De imprensa Dos candidatos A foto Deverá constar O crédito Do fotógrafo Eu vou entregar Para os senhores Aqui A contagem Dos caracteres Então O que a gente pede Que cada um Respeite A quantidade certinha Porque o que extrapolar A gente vai ter que Enviar novamente Para as assessorias Porque a gente Não vai ser responsável Na edição E no conteúdo Desse material Qualquer dúvida Pode entrar em contato Comigo Vou deixar meus contatos E no site da MB A gente tem No ícone Na página principal Eleições E aí lá também Que a gente vai Disponibilizar O material Que os candidatos Vão encaminhar Para a gente Para postar as matérias Alguma dúvida? Posso só acrescentar Aqui a primeira A partir de que dia As chapas Vão poder divulgar Suas propostas No site da MB E no jornal A partir de que dia? Quando é que começa A divulgação? Pode ser a partir De amanhã Não é, Jean? Porque ele vai ter que Adaptar lá O formato de notícias Pode ser amanhã? Possível? Então a partir de amanhã As chapas já poderão Encaminhar As suas propostas Para a publicação? Sim Poderão encaminhar Para o meu e-mail Renata Arroba AMB .com.br E o jornal Quando é que vai sair O jornal vai sair Antes da eleição Então a gente tem que finalizar Tudo indica Que em outubro Era isso que eu ia dizer Temos que definir Qual é o prazo Que as chapas Têm para entregar O material Especialmente o do jornal E demanda gráfica E definição De que não cumprir E aquele prazo Aí é a questão De, ó Está fora do número De caracteres Está faltando crédito Nas fotos Vai voltar Para 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 Alguma correção E E o prazo Fatal Há de ser Cumprido pelas três chapas Para evitar Que se precise Mandar para a gráfica Sem O material De alguma Das manifestações Então é bom Definir isso Posso estabelecer Para o dia 4 de outubro Uma terça-feira Porque O que vai acontecer A gente recebe Esse material O Marconi Que é o nosso diagramador Ele vai diagramar E aí Ultrapassando a quantidade De caracteres A gente vai ter que Devolver o material E aí a gente Estabelece o horário Também Do prazo Que a assessoria de imprensa Vai ter que Respeitar Para a gente Retornar a edição E aí Encaminhar para a gráfica Pode ser dia 4 de outubro Alguém quer fazer Mais alguma pergunta É Eu posso pegar também O e-mail É 4 de outubro Então Vocês estão vendo Que a AMB Vai estar abrindo espaço No jornal E no site Para a divulgação Da proposta Eu vou entregar aqui Para os senhores O que eu sugiro Que até conversei com o Jean E a gente pode Só registrar Perguntar É o seguinte No caso do site E se as chapas Podem alimentar Com as notícias Todos os dias É isso O que eu sugiro É o seguinte A gente hospedar A página principal De cada um dos Dos sites Dos candidatos E aí Os senhores vão alimentando E aí Quem tiver interesse Vai clicando E vai vendo Eu acho que fica mais fácil Vocês concordam? Pode ser assim? Teria algum controle Dessa alimentação? Não O controle fica por conta Dos candidatos Aí por exemplo Você vai entrar lá Na aba A chapa teria Ampla facilidade Para ela Anotar O que fosse De seu interesse Sim A gente só vai hospedar Por exemplo Vai entrar lá Em eleições Na aba do site Então quando clicar lá Por exemplo Magistrados Independentes Aí o internauta Vai clicar E aí lá Ele vai ter acesso A todo o conteúdo Que será de responsabilidade Da Da chapa Está vendo uma dúvida O senhor quer fazer A pergunta para ela? Ele está consultando aqui Sobre a limitação No site Qual espaço Que terá No site Para a divulgação Não Aí vai ficar por conta Da chapa Porque a gente vai Hospedar o link O link da página Do candidato Vai remeter A página Entendi Então o link Vai remeter Ao site da chapa Não a MB Então o link Quer dizer A MB Vai hospedar O link Mas quando clicar Vai ficar Aí vai abrir A página Da sua Ok Mas eu digo Especificamente Na MB Não teria espaço Para divulgar No site da MB Fora o link É no site É no site Na aba eleições Ficaria um link Independente Para cada chapa Independente Entendi Eu sugiro que cada chapa Mande o banner Da sua chapa Que aí quando clicar Já vai remeter Diretamente ao site Parabéns Pela vitória Doutor Já está O senhor vai viajar Agora? Ah, está viajando Vou viajar Então Obrigado pela presença Bem Eu Então Outro tema Da reunião É sobre A ajuda Financeira Para cada chapa Eu consulto Ao doutor Alexandre Se a atual Diretoria Está estudando A destinação De alguma verba Para cada chapa Como é que está lá? Como é que está? Escanta aí Está certo Está cinto De endereçamento Dois Eu acho que Isso não tem Não tem maior dificuldade Se fornecerem Os Assim tem o que? As etiquetas? As etiquetas, é? Isso é antigo As etiquetas de endereçamento Duas Dois conjuntos Não, isso já está sendo fornecido Um, né? Um Não, foi fornecido É as listas Não, foi fornecido São as listas Três Até três Já foram três Até três Tudo isso já foi deferido Mas a A pergunta é se Se haverá alguma ajuda Financeira Quem requereu Recebeu Eu queria deixar registrado aqui Que segundo o estatuto da MB O fornecimento de etiqueta E fornecimento Da lista dos eleitores da MB Deveria ser feito após esse ato de hoje E já o foi Para a magistratura forte Para a magistratura Foi feliz Já houve deferimento Já houve deferimento Ou seja A igualdade já não está igual Não está sim Porque na decisão Ficou bem claro Que todos os interessados Poderiam requerer Eu sei, presidente Mas tem um estatuto Todos os interessados Tem um estatuto Tem um estatuto Para ser cumprido Agora, essa é uma situação difícil Para os candidatos Imagine se somente a partir de agora Não, mas é a regra É a regra, presidente A gente tem que submeter a regra Carinha muito pequeno espaço Para divulgação do trabalho Presidente, eu compreendo Que fica pouco espaço Mas é a regra Porque Chapas já receberam a etiqueta E outra chapa não Aí agora não fica exíguo Fica desigual Não, mas foi deferido O pedido para todos os candidatos Todos Os que tinham chapa ainda A nossa magistratura não tinha Independência não tinha chapa A partir do requerimento Foi deferido Não, mas foi bem posterior A do Gervásio e a do Jaime Foi de 5 e 24 de agosto Tem prazo bem antes É porque requereram com antecedência Mas não deveria ter sido deferido, presidente Qual é o chapa Da próxima regulamento das eleições A gente está falando Não, sim Mas como ele Sim, mas essa disponibilização Anterior Isso pode constar A gente pode mudar Esse regulamento das eleições Acrescentando essas questões Que foram discutidas aqui Podemos, podemos sim Eu não estava manualmente Bem, então Concluindo Então, concluindo Eu gostaria que o doutor Alexandre Conclu... E como é que vai ser, desembargador? Haverá algum financiamento Aos candidatos? Estou consultando o secretário-geral da MB Ah, ele está aí O doutor Alexandre Sobre a possibilidade de ajuda Não financeira As sapas A comissão tinha já feito Uma sugestão Na última Ou na penúltima reunião De que se fornecesse algum tipo de De que se fornecesse algum tipo de contribuição Eu, na verdade, não posso falar em nome da tesouraria Mas já historicamente a MB tem contribuído Com algum tipo de parcela Eu acho que se poderia pensar No que seria isso em termos de valor De valor ou de benefício Se falou em que essa contribuição Fosse um valor fixo A ser distribuído entre as chapas Ou que fosse auxílio Para participação No debate No que está previsto Para a UENAG Eu sugiro que a comissão Faça uma sugestão Para a gente poder encaminhar Para a área financeira Mais ou menos dentro dos moldes Do que foi oferecido Na última eleição O vossa eleição sugeriu 10 mil reais? Foi, sugeri 10 mil reais Que foi o que foi dito No momento da inscrição da chapa Uma ajuda de 10 mil reais Então já fica feita a sugestão Outra sugestão Se for Eu também acho razoável Aumentar esse valor aí É verdade 10 mil não dá nada O Dr. Rubens Ficou a palavra Se vocês querem que o nosso gerente Ali Assim vocês querem que o nosso gerente Ali mate o secretário-geral Adjunto Eu gostaria de relembrar Acho que nós discutimos isso Da vez passada Que o que fosse Primordial Era uma forma de garantir Meios para que Um representante De cada chapa Se quisesse Pudesse comparecer ao debate Ou seja Aquela discussão aqui Sobre o fato Do encontro nacional Ser as vésperas das eleições Que poderia favorecer A ou B Acho que é isso Foi discutido Então nós Mais ou menos Conversamos Que se garantisse Via Cofre da MB Que pelo menos Um representante Ou seja Aquele que vai lá Participar o debate Ou outro Pudesse comparecer Ou seja Com as despesas Pagas pela MB Para a associação A presença de todos Todas as chapas Do seu representante Para se quiser Participar o debate Eu acho que É razoável Não estou dizendo Que vai fornecer Estou dizendo Para as chapas Fica garantido É uma forma Democrática Poder indicar Um nome Para representá-la No debate Então eu gostaria Que o doutor Alexandre Esclarecer Se vai ser possível Ou não Dentro disso Que nós tínhamos Discutido Na última Na última reunião Eu acho que É uma forma De assegurar isso Incluída a inscrição Hospedagem Para Pelo menos Pelo menos Não Para um Representante De cada uma Das chapas Asegurando Que todas As chapas Tenham Representação No No debate Pelo que lembro Isso era o que A comissão Tinha sugerido Na ocasião E foi levado A Apreciação Já naquela ocasião Então vamos estabelecer Um prazo Até quando Que as chapas Poderiam indicar O nome Para representá-la No debate Aí o quanto antes Porque nós temos A questão É É Porque nós temos O quanto antes Que for Já foi Definido Mas Se estabeleceu Um prazo Para definir Já Quanto antes Nós fizermos Mais Então Então os representantes Indicar uma outra Pessoa Independientemente Então Então está definido Já está definido Então cabe as chapas Indicarem Os seus representantes Então há 48 horas Para indicar O nome Do representante Certo? Então está resolvido Agora Sobre a A questão Financeira Só para concluir Esse assunto Vossa Excelência Vai consultar A diretoria Além dessa Participação Mais um Ajuda financeira Saps E quando é Que poderia dar Uma resposta Para nós divulgarmos Isso? Nós temos Que Conversar Com a Verificar Nossas finanças Lá Nós tínhamos Falado em 10 mil reais Pode Pode Presente da chapa Eu peço para a Samara Anotar Na ata Está certo? Ok Bem Nós vamos concluir A reunião Mas antes A Samara Trouxe uma lista De impugnações É isso? Então você poderia Fazer a leitura Para a apreciação? Vamos lá 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 E aí Tem problema Eu aguento Até uma Testa 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 Ok Então, para nós concluirmos a reunião vamos ter agora uma lista de impugnações para a decisão da Comissão Eleitoral Pois não, Samara, com a palavra A Samara, para quem não conhece, é advogada, assessora da Comissão Eleitoral Eu inicio pela impugnação da lista da Associação dos Magistrados do Estado do Pará A assessoria do Pará pediu para verificar junto à comissão a situação do magistrado Manuel Pedro Carvalho de Oliveira Ele requereu filiação à AMB no dia 2 de setembro de 2016 Ele não tem direito a voto, mas ele pode se filiar, é isso, Presidente? Pode, quem quiser se filiar pode Só que em razão do prazo não poderá participar da votação A outra impugnação foi feita pela Associação dos Magistrados do Maranhão A questão é que o magistrado Wellington Souza Carvalho foi filiado em 29 de agosto de 2016 E eles estão reclamando, estão impugnando, porque o nome do magistrado não consta na lista Mas eles tinham até o dia 11 para se filiar Até o dia 11 de agosto 11 de agosto E se inscreveu quando? 29 de agosto de 2016 Então o pedido desse magistrado é intempestivo De acordo com o Estatuto e Regulamento Eleitoral Então se ele quisesse filiar, ele tem o direito Só não poderá votar na próxima eleição O nome dele não vai aparecer nesse cadastro para poder votar Em razão da intempestibilidade Só lembrando que só tem direito a voto ao magistrado recém-impostado Com menos de 3 meses de AMB Que requerer agora a inscrição Então, recém-impostado Menos de 3 meses Então ele tem direito a voto Agora, quem já é mais antigo Ele teria que respeitar esse prato Até o dia 11 de agosto Para regularizar a sua situação nos quadros da AMB Quem não regularizou Não terá direito a voto A próxima impugnação foi feita pela Associação dos Magistrados do Estado de Minas Gerais Referente à atualização do nome da magistrada Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa Ela se divorciou e pediu para atualizar o nome do nosso cadastro Após o período, após 11 de agosto 11 de agosto também, não tem direito Não, não, é retificar o nome, senhores Desculpa, eu estava lendo outra coisa Dá para você repetir? Eu não entendi A magistrada Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa Se divorciou E o nome dela já era associada, afiliada Antes do prazo Ela pediu autorização para atualizar o nome dela Esse não é problema Se ela está afiliada, é apenas regularizar o nome Não vai fazer nenhuma diferença Desembargador E também tem, isso aqui, não sei se a gente comunica à comissão Os falecidos já estão, por óbvio, sendo retirados Aí também, com relação a esse ponto, o cadastro já está tirando o nome da lista de associados Ele pediu desfriação Pois não E quando foi agora, ela mandou o que vir para voltar Eu gostaria de fazer uma sugestão Desse cadastro que foi remetido do TRE lá, que vai ser a base do votação Nós fazemos um cheque junto com o SISOB É o que nós temos de mais atualizado Feito pelo cadastro da ANB Eu sei, mas eu acho que seria interessante Nós fazermos um cadastro do sistema de óbito Só lembrando que o cadastro tem muita dificuldade De atualizar a sua lista Porque não tem tido a cooperação eficaz Das associações Perfeito Ele pede, pede, solicita, reitera E tem essa dificuldade Por isso que não é 100% atualizado o cadastro Essa é a realidade Não, eu sei, mas a gente poderia dobrar os meios Fazer uma consulta no sistema de óbito Existe aqui um empenho muito grande Para sempre atualizar o cadastro Mas nós temos essa dificuldade Ok Senhores, agora nós vamos para a Associação dos Magistrados Do Estado do Mato Grosso O magistrado Dr. Jorge Alexandre Perdão Jorge Alexandre Martins Ferreira Ele pediu a exclusão dos quadros da ANB No dia 8 de setembro Ocorre que no dia 15 de setembro Ele enviou um comunicado Informando que desistia do pedido Só que ele já foi excluído Já foi excluído Olha o prazo Até o dia 11 de agosto Foi dia 8 de setembro Ele pediu a exclusão No dia 15 de setembro Ele pediu Ele desistiu do pedido de exclusão Mas o cadastro chegou a fazer a anotação da exclusão Está fora Então mantém-se fora da lista Fora da lista Fora da lista De votantes De votantes Se bem que o secretário está aqui Mas que a comissão comunique Vamos dizer assim O que fique o registro Para se a diretoria entender Que é caso de Aceitar como pedido de refiliação Que seja acatado Nova filiação daí Ok Certo Uma coisa é a repercussão eleitoral Outra é a associativa Na lista atualizada do cadastro Não vai aparecer o nome dele Certo Se ele quiser votar Não vai aparecer o nome dele na lista Na verdade Como a gente não tinha listado Mais alguma coisa Desembargador sim Associação Posso? Pois não Associação dos magistrados Estado de Pernambuco Nós temos uma situação peculiar Do magistrado Rafael Carlos de Moraes O que que acontece? Esse magistrado Ele contribuía Desde o dia Antes do dia 11 de agosto Continua contribuindo Só que por uma falha Do nosso cadastro Foi realmente constatado E da comunicação Da associação conosco Ele não constava no cadastro Mas nós temos os comprovantes De que ele pagava a MB Então é uma questão só de regularizar a situação Certo? Regularize Porque ele já vinha pagando antes É ineficaz Entendi Ele contribuiu até quando? Ele já estava inscrito Mas por uma falha Como ela falou do cadastro O nome dele não aparecia Mas ele estava pagando regularmente Presidente Mas demonstrou que estava pagando regularmente Presidente Mas dá para incluir o nome dele nessa lista? Como é que fica a situação dele? Sim, porque ainda A lista final de votantes Vai ser feita hoje, né? Hoje A lista final de votantes Será remetida para todos os membros institucionais Será feita hoje Hoje? Isso Então dá para incluir, né? Dá para incluir, sim Tem uma outra situação Desembargador também Da Associação dos Magistrados do Estado do Pernambuco Do magistrado Mauro Jordão de Vasconcelos Por erro do tribunal Ele foi excluído indevidamente Do nosso cadastro em abril de 2016 E foi solicitado Não Ele não foi É o tribunal que não repassou mais para a MB Erro do tribunal Isso Por uma falha Ele pagava ao tribunal A nossa mensalidade Desculpa Eu estou tendo aqui a assistência do pessoal do cadastro Porque realmente é uma Eu não acompanho E por uma falha Do tribunal não estava havendo repasse para a MB Mas isso é A culpa é do tribunal Mas ele está em situação regular, né? Perante a MB Ele estava contribuindo Então inclua-se o nome dele Também na busca Para regularizar a situação Concordo Não, na NTV Eu tenho esse nome De fato que ele não tem mais E aí o erro da falha foi do tribunal Que não repassou Eu acho que é possível Então A senhora concorda com a regularização Ele não tem mais Para o rolê Só que nunca entrou em contato Aquele que eu te mandei por e-mail Presidente Tem uma situação Que eu penso que já seja mesmo De exclusão Mas eu trago para os senhores O magistrado da Paraíba O doutor João Jorge Medeiros Tejo Outro da Bahia Vanderlei Andrade E outro da Magis Minas Doutor Anderson de Souza Eles não tem margem para pagamento Para contribuir à MB E eles estão há mais de 14 meses Sem contribuir Os dois últimos Estão fora Eles estão, né? Os dois últimos Perdão Vanderlei Andrade e Anderson de Souza Em razão da falta de pagamento Houve alguma notificação Desse magistrado Para regularizar? A própria associação está tentando Esse primeiro da MPB A própria associação está tentando regularizar Também nem a associação Mas está em pendência Em débito Então o estatuto é claro, né? Estamos em situação irregular Em débito Não pode o nome ser incluído na lista Presidente Existem duas situações Uma é quando o magistrado É associado Via A associação local Porque ele contribui Para a associação local E ele se destaca O percentual da MB E o outro Quando ele é diretamente Vinculado à MB Associado à MB Sim Me parece que Na primeira e primeira do caso A questão tem que ser resolvida Pela associação local E neste caso Eu sugeriria Que enquanto não fosse resolvido Ele fosse permanente Para menos ser sinalista Portanto A comissão Quer se manifestar? A associação está recolhendo A contribuição dele Não, mas isso é uma história Eu quero saber se recolheu Se a associação mesmo assim Está recolhendo A contribuição dele para a MB Microfone Aí nós vamos entrar naquela questão Do presidente que perguntou Mas se ele foi notificado Que ele está sendo excluído Este é um caso Em que o associado Em que o associado Tem que ser notificado De que ele está Há mais de três meses Sem contribuir E ser oportunizado a ele Amparo de ter No caso Houve notificação? Ou não houve? A assessoria de juízo O cadastro Poderia esclarecer Essa dúvida? O doutor Wenderson de Minas Ele entrou em contato Mas agora No dia 28 de agosto E com interesse De regularizar Só que eu levei Para a Samara Que nos representa aqui Ver se ele poderá Ou não É porque ele quer votar Por isso nós trouxemos Presidente Ele continua filiado Ele continuando filiado Continua filiado A todos os direitos De filiado Paga gente Só pagar Não Não Se ele está filiado Gente Se ele está filiado Mas Nelo Nelo Só vou dar um exemplo Na UAB Se o advogado Estiver aí pendente Não vota Não vota Eu entendo que no caso Como ele está Em situação irregular A associação dele E ele também Não tomou nenhuma providência Ele não tem o direito De votar Uma coisa é a filiação dele Em relação ao MD É Outra coisa é A comunicação É a condição É a condição Que não a gente A gente Não vai dar uma providência Não foi O estatuto Fala que tem que ser Notificado Aonde que está Qual é o artigo Enquanto se defende Ele vota ou não vota Não Não E se ele disser E se ele disser Eu não paguei Porque eu estava Passando fome Isso é ampla defesa Mas antes de ele De ele exercer A ampla defesa Ele vota ou não vota Então ele foi excluído Ele 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 foi excluído antes O parágrafo Segundo Só para esclarecer Então O parágrafo Segundo Artigo Quarto Diz a ação Direito dos magistrados Associados Parágrafo Segundo Perderá a condição De associado Não é o caso Ele ainda não perdeu A condição de associado Por proposta Do conselho executivo Aprovada Pelo conselho De representantes O associado Que injustificadamente Atrasar As suas contribuições São fiéis Agora A Samara Me comunica Que no caso Ele não recebeu Nenhuma notificação Não é isso? Ele recebe o boleto Ele está recebendo o boleto E não está pagando Então é A condição de eleitor Ela é completa Tem que ser associada E tem que estar em dia É uma situação Há 14 meses Que ele não vem fazendo O pagamento Deve ser O cadastro Tem alguma informação? Esses magistrados Eu envio o boleto mensal Para eles Eles recebem Agora não chega Pagamento Então nesse caso Do doutor Wenderson Ele entrou em contato Comigo Ele falou que via Os boletos Mas não chegou a pagar Mas ele queria regularizar Por causa que está chegando As eleições No caso do Wenderson Mas não pagou Nada Mas não pagou Porque ainda não gerou O boleto O total O total Que levei para cá Não Mas é O total Que ele devia Sim Mas o mês a mês Foi O mês a mês O mês a mês Foi O mês a mês Foi É complicado Atenção Para concluir esse tema Com o horário O artigo 8º do estatuto Que foi Refaltado aqui Pelo doutor Alexandre Os associados Referidos No inciso 1 E nos parados Artigo 3º Poderão ser Excluídos Por deliberação Do conselho Executivo Asegurada Ampla defesa E interposição De recursos Ao conselho De representação Resumindo Ele ainda não foi excluído Ele continua associado Só está em débito Com os pagamentos Ele foi notificado Pelo que eu entendi Não foi notificado Então podemos Tecnicamente Podemos adotar Essa regra Aqui diz assim Palavra 2º O associado Que injustificadamente Atrasar as suas contribuições sociais Perderá a condição De associado Por proposta Do conselho Executivo Aprovada pelo conselho De representantes E ainda não houve A exclusão dele Por falta de pagamento Injustificadamente Injustificadamente Quer dizer Não sabemos ainda O motivo Do atrato É o artigo É o artigo 8º E artigo 4º Artigo 4º Parágrafo 2º E artigo 8º Então eu vou Retificando O parecer inicial Então se vocês concordarem Atenção ao cadastro Então fica Determinado o direito Declarado aqui O direito de voto A esse magistrado Mas recomendando ao cadastro Que tome as providências Para notificá-lo Sobre o seu débito Então com direito a voto Permaneça o nome dele Estão de acordo? Estão de acordo ou não? Não? Doutor O senador Rubens Não está de acordo Não aceitaria? Qual é a proposta? E aqui vai o nosso protesto Presidente Mas ele liga Olha, quero pagar E aí nós não recebemos E agora nós vamos decidir Olha, você pode votar Independente de pagar Não me parece Razoável A chapa AMB independente Faz um protesto De impugnação Desse pedido Excelência Porque Nos parece Que a condição Sine qua non Para o colega Votar É ele estar em dia Com as mensalidades Da AMB Seria incoerente Da nossa parte Admitir Um colega Votando Sem que ele estivesse Honrando Para a manutenção Da associação Que sem As contribuições De seus associados Ela não persiste E não subsiste E seria Beneficial Um colega Em determinado De todos os outros Que fazem o pagamento Mensalmente correto Então nós vamos colocar Em votação Na comissão eleitoral Permite, presidente Se deferimos Da regularização dele Ou não Mas Manifestando Poderia já votar Então Vamos escolher o voto Sim, claro Eu vou votar Se está de acordo Com a manutenção Do nome dele Na lista de votante Ou não Sim Ratificando a minha manifestação Anterior Eu acho que O direito de voto Ele é complexo Envolve no mínimo Ele estar filiado Ao mesmo institucional Ou diretamente A MB E contribuir financeiramente Com as suas obrigações Não fazendo isso Eu sou contra O direito de voto A esse colega Infelizmente Eu não gostaria De De evitar que ele votasse Mas nessas circunstâncias Sou contra o direito de voto Presidente Presidente Nós esquecemos de citar Além do doutor Anderson de Souza Tem a doutora Roberta Fermi Que é da Amatra 1 E ela está Em inadimplente Há oito meses Também Para que seja votada Então Examinando A situação Desses dois magistrados Então Eu estou nela É contra O direito de voto Diante da pendência Dele Na MB Como vota O juiz Marcelão A senhora poderia votar Bem presidente Eu ainda continuo Com aquela ideia De que Para O eleitor O associado eleitor Não há No estatuto Nenhuma Exigibilidade Que ele esteja em dia Com a contribuição Até porque Se não estiver A MB Poderá adotar as providências Para sanear a questão Eu sei que É difícil entender Que alguém Que não esteja pagando A contribuição Possa exercer o direito de voto Mas é o que está Previsto no estatuto A falta de pagamento Ou seja A inadimplência Acarretará Até a perda Do link Associativo Mas enquanto isso não ocorreu Me parece que ele é Um associado E como tal Exerce todos os direitos Bom Agora como voto O eminente Embagador Rubens Oliveira Santos Sobre a situação Desses dois magistrados Se eles têm o direito De permanecer Na lista de votantes Ou não Em razão Do atraso No pagamento Não dá para oportunizar Que eles Façam pagamento Desse valor atrasado Só Não sim Mas assim Agora Para que eles possam Que eles paguem O valor atrasado Só isso Aí já regularizou Já não foi excluído Pague o valor que devem Só Pronto Já está certo Só para complementar Presidente Talvez esclarecer Um pouco mais O artigo 4º Parágrafo 1º Do estatuto Da OMB Reza exatamente O seguinte O exercício Dos direitos Depende da regularidade Da situação Do membro institucional A que pertence O magistrado associado Inclusive Do pagamento Das contribuições Devidas Mas a associação Mas Refere O magistrado Pode-se Entender Não tão extensivamente Que ele A situação Financeira dele Qual que você está Lenta aí É o quarto O para o primeiro Do artigo 4º Estatuto É onde parece Que se aplica A situação Eu passo Uma questão De ordem Justamente O senhor Saneiro Está fazendo A leitura correta Porque o caput Obviamente Que os incisos Estão ligados Ao caput O caput São direitos Dos magistrados Associados E aí lá Diz estar em dia Com a mensalidade Nós temos Uma situação Terrível De que vários Colegas Que deixam De contribuir Financeiramente De contribuir Com as suas Obrigações Financeiras Possam Querer votar Ah eu não sou Associado Não estou contribuindo Há dois anos Mas eu quero votar Eu acho que Simplificando Muito Mas essa é uma Realidade Pode ocorrer Então eu acho Que nesse caso Nós temos que ser Bem rigorosos Até na interpretação Dessa situação Se não contribuir Mesmo estando Inscrito São condições Se inequar Uma depende Da outra Esse é o meu voto Então nós temos Um voto Pelo indeferimento Da permanência Desses magistrados Na lista de votantes E um voto A favor Da permanência Em razão De que ainda Não foi tomado Nenhum procedimento Administrativo Para excluir Esses magistrados Doutor Rubens Me parece que A questão Penso como O colega Do Rio Grande do Sul Que o exercício Do voto Na associação Ele tem que estar Regular Em todos os aspectos Que o estatuto Vista Ah a questão De pagamento Sim A questão De pagamento Vamos ao caso Concreto Se eles Não foram excluídos Da lista E não foram Excluídos Da lista Até que momento Ele poderia pagar E participar Da votação Aparece Até no momento Que é elaborada a lista O estatuto Diz até Três meses Antes da eleição Ele tem o prazo Para regularizar A participação Pendente Se ele não regularizar Até três meses Antes Daí ele perde O direito de votar Não sendo Magistrado Recém-impostado Mas isso aí Pode se inscrever De novo Quem não é inscrito Mas é para regularizar Samara Localiza o artigo Aí para mim Que fala até três vezes O meu entendimento Ninguém Nenhuma associação Pode desprezar O recolhimento O pagamento Das mensalidades Então eu penso Presidente Que se não houver Prejuízo Para os trabalhos Que seja admitido Até no último minuto Do segundo tempo Ele possa pagar Para poder votar Mas ele tem que estar Em dia Com a associação É isso Acho que Não sei Tecnicamente Se essa lista Agora não é possível De pagar na hora E liberar Eu não sei Porque a lista Vai ser encaminhada hoje Então se ele não pagou Não vai dar tempo De regularizar isso hoje O problema é o nosso prazo Nós temos até hoje Para encaminhar essa lista Ficando E nesse aspecto Eu sou bastante liberal De valorizar o voto Para afinal de contas É um exercício fundamental Da cidadania Em qualquer setor Posso me dar um aparte Que é de complemento Do eleitor Artigo 34 Do estatuto 34 É eleitor Todo magistrado Associado Que Até três meses Antes da data Fixada Para Eleição Do conselho executivo No caso Até o dia 11 de agosto Estiver em dia Com as suas Obrigações E contribuições Sociais Conforme Relações Refixadas Na sede Da MB E através De sua página Na internet Então Até três meses Antes da data Fixada Para a eleição Sabe por que? Por outro Entre aspas Vamos supor Que uma chapa Saísse agora Fazendo uma Campanha no Brasil Para pagar A mensalidade Dos magistrados Em atraso A troco do voto Poderia gerar Uma Uma conduta Ilífera Se a condição Para ser eleito A regularidade Se a condição Para ser eleito A regularidade Com as contribuições Associativas Deve ser condição Também para eleger Então o magistrado Não tem direito Não tem De acordo Com o artigo 34 Presidente Só para complementar O que eu estava Dizendo antes Entretanto Se ele vier E para valorizar O voto Se ele vier A colocar em dia As suas obrigações É fácil de resolver Mesmo que ele não esteja Na lista É comunicar à associação Que ele está liberado E de alguma forma Ele não teria Ele não teria direito A voto De acordo com o artigo 34 Porque teria regularizado Depois do prazo Permitido Ele já era associado Sim, mas aqui Vou repetir É eleitor Todo magistrado Associado Que até três meses Antes da data fixada Para a eleição Do conselho executivo Estiver em dia Com as suas obrigações E contribuições sociais Correto Estiver em dia No caso Ele não regularizou Três meses antes Perdeu o direito De votar E de ser votado Então que se anote Não na comissão Mas nas associações Que até 11 de agosto É o prazo fatal Para aquela mega campanha Certo Esse prazo Inclusive está sendo Rigorosamente respeitado Na comissão eleitoral Se os senhores Observarem No link Das eleições Nós temos Vários requerimentos De magistrados Que não regularizaram A situação Nesse prazo E que a comissão Está indeferindo O direito a voto O direito de Manter o nome Na listagem de votação Nos termos Do artigo 34 Se esses dois candidatos Esses dois eleitores Eles Eles Constaram da lista De inadimplentes No prazo Dos três meses Que intercedem Na lista de Excluídos De votantes Eles estão impugnando O que então Ah sim Então a impugnação É porque ele consta O resto a gente resolve Tudo aqui Enfim é que eu vou poder Convidar Para Todo mundo Está aqui ou não? Hã? Todo mundo? Tá Mais alguma Algum Presidente É porque eu pensei Que essa questão Tinha sido uma impugnação Da associação local Ou dele Por não constar da lista Mas eu estou vendo aqui Que é uma iniciativa Da própria secretaria É isso? É Eu estou Estou fazendo isso agora Nós não Não estamos Nós mandamos a lista E me parece que Extra não seria Um assunto Para ser deliberado Aqui pela comissão eleitoral Isso é um assunto Me parece ser deliberado Pelo conselho O conselho executivo Ou o conselho de representantes Ok Então Nós vamos Mais algum Algum assunto Para ser tratado Porque nós vamos Encerrar a reunião Mais algum assunto Não Então nós Agradecemos A presença Dos eminentes Magistrados Servidores Jornalistas Secretários Agradecemos A presença A ministra Adelaide Que já se retirou Do eminente Eduardo Rubens Oliveira Santos Filho Do eminente Juiz José Marcelon Luiz e Silva Do eminente Juiz Nelo Ricardo Prezer Juiz Jaime Me desculpa Com todo o respeito Com todo o acato Mas é que eu me dou conta Eu relendo aqui a pauta E o número 7 Diz definição dos prazos Para envio das cédulas De votação Isso já foi estabelecido Isso nós vamos providenciar Administrativamente Rotina Ah tá tá bem Só porque eu vi Esse item aberto Inclusive Nós temos ofício Aqui encaminhando A lista de votação Desculpa a interrupção Eu não vejo Nem necessidade De submeter a votação Isso é matéria Administrativa Sim tá certo Exclusivamente Então nós agradecemos A presença do doutor Jaime Que também já se retirou Doutor Mauro Caun A eminente Juiz Doutora Maria Isabel Doutor Doutor Alexandre Quintas Doutor Eduardo Cubas Doutor Sebastião Coelho da Silva Doutor Alexandre Abreu Doutor Alexandre Abreu Doutor A doutora Geilza Doutor Como é que é esse nome aqui? Simone? Tem um nome aqui ó Bom Doutora Maria Isabel Doutor Mauro Caun Doutor Sebastião Enfim a presença da jornalista Renata Do doutor Alexandre Advogado Agradeço pela presença Do Jean Da comunicação Eu estou Apresentou o Clístenes Estou esquecendo o nome de muita gente A presença de todos E em nome da comissão eleitoral Eu convido a todos para um almoço Na? Qual é o endereço? Mas a dúvida é a seguinte Quem é que vai pagar o almoço? Hã? É a MB que vai pagar? Doutor Alexandre? Então Então comunicando que a MB Vai fazer um sacrifício E pagar o almoço Então está encerrada a reunião Eu vou ver se eu consigo Não, mas vamos almoçar agora Vamos almoçar?